ocorrem na BR-MG 050. Então, a audiência pública vai ser no Candelária, todos nós recebemos, né, a Ana Paula pediu que divulgássemos aqui, parece que ela está liderando enquanto líder comunitária, que essa audiência ocorra lá no bairro Candelária, é importante porque essa audiência pública, ela é relevante para alguns fatos que vão ser colocados ali naquele momento. Então, quem puder comparecer, essa audiência vai ser amanhã, no dia 28 do 11, às 19 horas, e a gente espera que o máximo de vereadores que possam estar lá presentes, que possam estar e os que não podem, que a gente já sabe de outras atividades, que eles possam também estar dando apoio ao que ali a gente vai poder fazer alguma decisão. ontem, em um dos jornais do Brasil, muito assistido, em quase todas as teorias das nossas casas, passou uma reportagem sobre um jornalista que tem importantes dizeres quando ele vem fazer colocações que a gente precisa de pensar. Ele falou algumas palavras que eu não vou saber falar exatamente quais foram, mas estava prestando bastante atenção nos seus dizeres. Um dos principais dizeres que ele disse é que o cuidado que a gente deve ter com partidos populistas e pessoas também populistas que são capazes de levar pensamentos a outras pessoas sobre algo que não existe. E aí deu um exemplo muito claro, se não votar em mim ou no partido ou não votar nesse governo atual ou no próximo, nós vamos cortar benefícios sociais. Com isso nós tivemos uma experiência que aconteceu no Brasil. É através desse dizer de Bolsa Família, de Minha Casa Minha Vida, de movimentos estudantis que agora estão lá, todo mundo com as prestações atrasadas e muitas outras benefícios sociais, a gente elegeu o governo que está aí atual. Então, é muito importante que a gente pense que nós não podemos ser subordinados a críticas e essas críticas mudaram o nosso pensamento apenas com medo de mudança. Nós mudamos, permanecemos no governo atual e dificilmente a gente anda pela rua desse Brasil, desse município e a gente acha uma pessoa que elegeu o governo atual. É muito difícil. Quando ele tem coragem de bater no peito e falar eu fiz primeiro, segundo turno, às vezes fica um pouco envergonhado com o que foi feito de propaganda. Foi feito de propaganda que aumentaria tudo o que foi diminuído e algumas coisas até acabado. Hoje diminuiu farmácia popular, diminuiu o empréstimo do Fies, diminuiu ou quase que terminou Minha Casa Minha Vida. As ações sociais foram completamente diminuídas com uma alegação. O dinheiro não chega e como o dinheiro não chega, nós não podemos continuar o processo de ajuda social. Então, como isso já aconteceu no Brasil uma vez, a gente não pode deixar acontecer, não só aqui em Divinópolis, no Estado, também na Federação. Nós não podemos levar ou deixar nos amedrontar com possíveis perdas sociais. Qualquer governo que queira ou que deseja entrar no município, no Estado ou no Brasil, ele não pode fazer ameaça de entrar com perca de alguma coisa já conquistada social. Todos os movimentos populistas que houve no Brasil, começando de Getúlio Vargas e terminando, que não é exemplo nenhum, mas para vocês verem a discrepância entre Getúlio Vargas e a Venezuela, o quanto a gente tem de atraso social na Venezuela e o quanto que a gente tem, teve de um movimento organizado de Getúlio Vargas populista e organizado e a gente teve conquistas as maiores, aonde a gente pode hoje orgulhar de instituições geradas no movimento de Getúlio Vargas e que hoje foram revendidas por alguns partidos que alegaram que davam prejuízo fazer manutenção pelo Estado de algo que passou a dar lucro quando foi privatizado. E assim a gente tem aqui, que corta de Vinópolis, a rede ferroviária federal. Dava prejuízo a rede ferroviária. Ela virou Vale do Rio Doce, limitada, privada e ela passou a dar lucro. Então, a gente observa que é simplesmente a má gestão é que leva a diminuição ou aumento do lucro. E aí a gente vai dar mais um grande exemplo, um exemplo muito importante, é da UPA, Unidade Pronto Atendimento Regional. Marreco descreveu aqui a respeito do transtorno que acontece na UPA aqui em Vinópolis, principalmente quando ela foi transformada em unidade regional. Talvez, eu sei que o Marreco tem muitas informações importantes, mas ele mantém essa que eu vou dar. Quando a gente adquire o título de macro-região, independente que a gente queira ou não, algumas instituições têm que ser relevantes para o Estado para levar o título de macro-região. Nós não tínhamos, mais dois minutos para a conclusão, o município não tinha escolha, não tinha escolha, se quisesse carregar o título de macro-região, de transformar essa unidade de pronto-atendimento municipal em pronto-atendimento regional. Divinópolis é destaque, ou pelo menos deveria ser, destaque e referência de saúde do Centro-Oeste Mineiro. Então, não teve outra oportunidade de se falar, não, esse pronto-socorro municipal, não é, nós somos macro-região. Então, essa defesa eu precisava de fazer, não sei das outras, porque eu ainda vou me interar do assunto, mas essa defesa do pronto-socorro virar um pronto-socorro regional, foi simples e puramente para defender o título de macro-região de saúde do Centro-Oeste Mineiro. Se quisesse continuar ganhando dinheiro do governo estadual, repasse do governo estadual, teria que ter transformado, como foi, essa unidade em uma unidade regional. Senão, o governo estadual não mandaria proventos, dinheiro para aquela instituição. E Divinópolis não poderia herdar o título de macro-região. Então, essa é a explicação, o porquê do pronto-socorro se transformar em pronto-socorro regional. Agora, é uma outra pergunta, é o porquê da má administração ali. E que hoje, a gente pode falar, para esse microfone ouvir, que não é administração municipal, não. Ali é administrado por uma organização social proveniente de formiga. Então, a gente tem que começar a definir o que é a administração municipal, que eu concordo. Muitas das vezes, ela é difícil mesmo, é de difícil discussão e a gente não tem abertura. Mas, hoje, o pronto-socorro regional não é administrado pela Prefeitura Municipal de Minato, não. Ele é como se fosse uma porcentagem, mas é administrado por uma organização social de formiga. Muito obrigado. Boa tarde. Agradecemos o vereador, doutor Delano. Antes de passar para o próximo vereador, quero parabenizar a Cida, que é dissidente, que se faz presente, está na luta, né, Cida? Próximo vereador, Hilton Deguiar. Sr. Presidente, pela ordem, até que o próximo vereador chegue à tribuna, apenas passar a mão de V. Exª, conforme o regimento interna, as moções congratulatórias para entrega na próxima quinta-feira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer. Com a palavra, o vereador Hilton Deguiar. Sr. Presidente, exercícios, carrega da Comeral, vereadores e imprensa. Em nome do Matheus, aqui presente, assessor do Fabiano Torentino, cumprimento a todos. Dona Iracê, olha o dedinho, né? Isso, Dona Iracê. Estava sumida, chegou igualzinho um foguete, hein? Ô, meu pai. Sr. Presidente, de antemão, convidará todos os moradores, a pedido da Ana Paula do Quintino, a audiência pública ali no bairro Candelária, onde estará todos os vereadores à presente, é amanhã. Então, a partir das 19 horas, amanhã, reunião comunitária, desculpa. Mas, não, não deixa de ser uma audiência pública ali para o bairro Candelária, uma reunião comunitária, onde os vereadores serão presentes para discutir assuntos daquela região. Estou no meio da Paula do Quintino, que pediu para transferir esse recado. Estaremos lá, então, com certeza, vamos todo mundo para que possamos fazer uma boa reunião. Sr. Presidente, o Adriano, aqui do bairro, da rua Padre Abel, de frente ao número 221, do bairro Interlagos, deixou os meninos para que coloquem um poste com uma luminária, de frente à sua casa, pois, pelo que me consta aqui, vandalismo, Adilson, e tudo o que está acontecendo de ruim, de frente a esse número 221, estão pedindo para que coloquem um poste com uma luminária. Então, vamos tentar aí pedir ao secretário Dreyfus, para que consiga também uma luminária, um poste com uma luminária naquele lugar. Pois, um lugar muito ermo, escuro, onde as pessoas estão usando ali para outras finalidades, que é de contra o pessoal aqui dessa casa, que está pedindo. Então, de frente ao número 221, aqui no bairro Interlagos, eles estão pedindo com urgência um poste com a luminação. Sr. Presidente, todo lugar que a gente vai, não só esse vereador, como os demais, sempre tem uma pessoa extinguindo, falando alguma coisa com a gente, uns dando os parabéns, outros xingando, mas é democracia, é isso mesmo, né? Deixar um abraço aqui para o Caramba, o Pacheco, nossa realeria, que mandou um abraço a todos os vereadores. E todos os feirantes ali do bairro Niterói, do bairro Esplanada, que toda vez que a gente chega lá, eles tratam a gente com carinho, não só eu, como vários vereadores que vão naquela feira. São pessoas trabalhadoras, são pessoas que merecem o nosso respeito. Todo sábado, todo domingo estão ali, faça chuva, faça sol. Então, meus parabéns a todos os feirantes ali do bairro Niterói e também do bairro Esplanada. Que Deus abençoe a todos e o que depender dessa casa legislativa para poder ajudar os feirantes, estamos aqui. Senhor presidente, no sábado, com respeito ao nosso ilustre e querido amigo Marcos Vinícius, me convidaram para ir na igreja Adventista do Sétimo Dia, onde eu deixo um abraço aqui ao pastor Ângelo. É, Maiaquim, você está brincando? Ao pastor Ângelo e também a pessoa ali, a Andréia, onde nos atendeu ali plenamente. Então, foi uma visita, uma visita muito boa a todos da mesma igreja Adventista do Sétimo Dia e de todas as religiões. Não importa qual seja a sua religião, importa o seguinte, toda pessoa tenha tendo sua fé com todo respeito a todas as entidades, a todas as igrejas, não importa que seja evangélica, que seja católica, espírita, qual seja a sua igreja, o importante é que eles sempre tratam no mesmo assunto, procurando a Deus e toda a pessoa ser presidente. Toda pessoa, todo pai de família, mãe de família que leva o seu filho para uma igreja, de uma certeza você pode ter, você nunca irá visitá-lo na prisão. Já escutei esse verso, não é verdade? Então, a todas as igrejas, principalmente essa que me chamou para me fazer, onde eu fiz a visita, muito obrigado pelo convite, se precisar de mim, estarei aqui sempre à disposição, não só eu, como os outros vereadores, Deus te paga aí ao pastor Ângelo, que foi muito bem recebido na igreja e que precisar desses vereadores dos demais presentes, estaremos à disposição. Então, de novo, venho agradecer. Sr. Presidente, parabenizar, então, o ilustríssimo e querido amigo de bancada, vereadora Adaira Taviano, pelo prêmio Top of Mind, não só eu, como o Geraldo de Divinils, mas, em especial, o vereador que se foi feita uma votação, como é que fala? É votação mesmo? Uma pesquisa? Onde ele apareceu aí como um dos melhores vereadores da nossa cidade, me orgulho muito, trabalhar com o vereador Adaira Taviano, pela sua capacidade, pela sua integridade, pela sua sabedoria, e, como se diz, foi merecido, que Deus abençoe o vereador Adaira Taviano e seus familiares por esse brilhante prêmio aí no Top of Mind, que é uma organização da nossa cidade muito séria, então, não só a vereadora Adaira Taviano, mas como todos os demais vereadores, com certeza merecia, mas, em especial, ele que foi contemplado com essa moção, homenagem aí do Top of Mind, então, parabéns ao vereador Adaira Taviano, e sei que é uma pessoa íntegra, trabalhadora e responsável muito bem pelo que ele faz, não é à toa que já está aqui no quarto mandato. Sr. Presidente, para me finalizar, quando acontece, eu sempre falo aqui a Deus, se está acontecendo uma coisa ruim, se eu tiver que falar, nada me empreende, eu trabalho em prol do povo, o que depender, sempre estarei falando, aconteceu alguns fatos na UPA, naquela vez, chegou até para mim, cheguei e falei, se acontecer de novo, vou falar de novo, não tem nada que me encale, vou falar, infelizmente, eu tenho a língua solta mesmo, vou falar, mil vezes, se eu ver alguma coisa errada, mil vezes falarei nesse plenário, não só em plenário, mas falarei para os quatro cantos da nossa cidade, onde o pessoal está sempre me pedindo, está acontecendo isso, eu venho para a tribuna, eu vou para a rádio, eu falo mesmo, então, se é a favor do povo, não só eu, como alguns vereadores, a maioria aqui presente, tem que trabalhar em prol do povo, então, Sr. Presidente, há pouco tempo aí, semana passada, eu mesmo disse, os vereadores aqui estão cientes, e na tribuna teve um cidadão que falou, é, vereadora Jesus Jota, com muito orgulho, sou mesmo, inclusive, falei em Jesus Jota, vereadores, graças a Deus, obrigado ao seu prefeito, Antibir Farias Revedo, foi colocado lá os quebramolas, na rua Jesus Jota, careca da General, da Ilha Taviano, que é da região, sabe muito bem, se alguém quiser ir lá verificar, eu, existe o que é ditado, né, Dilson, quem não chora, não mama, então, não é que eu choro, não, eu estou sempre pedindo, sei que é uma rua que está perigosa, é a rua que está toda complicada, o pessoal passa ali em alta velocidade, de todo o jeito que mexe, o povo, assim, uns reclamam, inclusive hoje, quando eu me deparei, quando eu passei na rua, quando eu vi fazendo o quebramola, eu fiquei olhando, vocês não acreditam que passou um xarope lá, sempre tem um, aí passa um xarope, tem um negócio errado aí, meu amigo, deixa o povo trabalhar, então, toda hora que sempre o vereador está fazendo alguma coisa, tem sempre um para dar uma espetadinha, não só o vereador, pode ser um servente de pedreiro, qualquer pessoa, qualquer pessoa que está trabalhando, sempre tem um por trás ali, aguiando, em vez de estar, porque, quer dizer, é muito difícil, eu prestei, então, de novo, o secretário Simonides, vi lá um quebramola perto da escola, estão fazendo, parece que é quatro ou cinco na mesma rua, vai, já vai vir a sinalização, então, a todas as pessoas que mandaram ir, até mesmo Cláudio Miranda, na TV, na TV Alterosa, que foi lá, fez as suas filmagens, parabéns a ele, não só, mas como a população em geral, estão cobrando direto, não só para mim, como para os demais outros órgãos, está sendo feito, tomara Deus, agora que faça a sinalização o mais rápido possível, tomara que não espere mais um tempo para fazer a sinalização, mas os quebramolas já estão de bom tamanho também, onde que vai parar bastante, porque ali não é pista de corrida, as pessoas têm que conscientizar que ali passam crianças, adultos, idosos, todo mundo precisa daquela via, e, de novo, muito complicado, do jeito que estava, em especial, quando eu cheguei lá ontem, me chamaram, quando eu vi perto da escola, até falei que deveria ser um pouquinho mais para trás, mas tem técnicos ali que estão, o tempo todo, observando, de novo, agradecendo, eu não estou agradecendo, quem está agradecendo é a população da região sudeste, não só a região sudeste, mas toda a cidade que precisa daquela via para ir e vir, que é a GESUJ, que ficou uma coisa, assim, bacana, o que mais, não é, Delano, o que mais me impressiona, é que a gente tem que ficar fazendo, tampando buraco, assim, adios, das pessoas que fazem as coisas erradas, precisa de correr tanto naquela via, não há necessidade, por causa de alguns que usam, façam dos carros abusivos, como carro de corrida, tivemos, então, que coloquei esses quebra-moros ali, antes que aconteça um incidente, e as pessoas que têm o costume de passar naquela via, muito cuidado, os quebra-moros viraram, são os elefantes que a gente colocou lá, mas está de parabéns, não tenho o que reclamar, antes que aconteça algum incidente, então, semana passada, eu disse aqui, que iria agradecer, então, ao vice-prefeito, o vice-prefeito Rodrigo Rezende, estou agradecendo, ao Simonides, que disse que ia fazer, então, que fez, porque semana passada eu falei, não que eu dê um prazo, quem soou para dar prazo para o secretário? Ele sabe o que tem que fazer, então, o vice-prefeito Rodrigo Rezende disse que ia fazer os quebra-moros, então, foi feito os quebra-moros. Agradeço, diante de mão, aí, ao vice-prefeito, ao prefeito Vladimir, e também ao secretário Simonides, estava precisando, sim, desses quebra-moros. E vira e mexe, tem umas pessoas que falam, ah, mas você só fala de ESJ, então, vamos mudar o disco, vamos começar a falar agora, vereadora Daíra Taviani, cara da Daniel, vamos tentar abrir a Avenida do Aço, nós vamos começar a bater no martelo aqui agora, com certeza, teremos esse êxito, tivemos o êxito de conseguir abrir a Avenida do ESJ, então, a partir da outra semana, vamos começar, não, gente, tem que abrir mesmo, os próximos projetos que vierem, aquelas construções que está tendo perto da UPA, enfim, várias construções ali por perto, vamos tentar fazer esse, mais dois minutos para termos, senhor presidente? E iremos tentar, então, abrir a Avenida do Aço, para que possamos ter um melhor fluxo de carros. Então, de novo, a região sudeste agradece, antecipado, as obras do, apesar que as pessoas falam assim, ah, mas você tem que agradecer a obrigação do prefeito, às vezes, é obrigação sim do prefeito, do legislativo, a gente tem que cobrar, porque a gente não faz obra, vereador não faz obra, a gente pede, intercede à população. Eu não estou aqui agradecendo, assim, com, ah, com demagogia, porque tem pessoas que ainda falam, é obrigação nossa. Não, eu sei que é obrigação, mas sabemos os limites que temos que ter, para ter uma boa harmonia, porque, de todo jeito, se eu ficar só ferrão, ferrão, fazendo, com certeza não seria. Sei que é obrigação do executivo, e também do legislativo, para que possamos fazer, não só esses quebra-molas, mas em toda a cidade, naquilo que precisar. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Agradecemos, vereador Ildo Deguá, dando sequência na ordem do inscrito, o nosso vereador Anderson Saleme. Senhor presidente, boa tarde, amigos vereadores, público presente, imprensa, todos aqueles que estão na Câmara, e aqueles que nos assistem, em suas casas. Em primeiro lugar, cumprimentar o tribuno Marcelo Máximo de Moraes, não está aqui mais na Câmara, mas ele, novamente, trouxe várias denúncias sobre o mau uso do dinheiro público em Divinópolis. PAC-1, PAC-2, programa Minha Casa Minha Vida, e tantas irregularidades que estão sendo investigadas. Alguns servidores já foram demitidos por isso. Estamos, então, aguardando o desfecho da Polícia Federal, do Ministério Público, e todos aqueles que estão investigando, o uso do dinheiro público em Divinópolis. Parabéns, então, por trazer novidades desta investigação. Quero aqui cumprimentar a vereadora Daira Otaviano, que foi homenageado, na última quinta-feira, pela TV Integração, o prêmio Top of Minds, como o vereador mais lembrado nas pesquisas populares. Isso é muito importante, porque mostra que o assunto política está na boca do povo. Nós queremos que todos vereadores se destaquem, cada um no seu papel, cada um na sua forma de trabalhar. Então, vereadora Daira, Vossa Excelência, que já está no quarto mandato, merece ser aplaudido de pé, merece ser reconhecido pelo seu trabalho. Quero cumprimentar aqui a minha amiga Cida, que está com a sua equipe pelo Sindicato dos Educadores, Sindicato da Educação de Divinópolis e região, porque estão na campanha salarial 2015, querendo igualdade, que o reajuste seja igual para todos, que não ocorra as injustiças de outros anos e nós precisamos apoiar. A educação é a base para a sociedade. Quando um povo é educado, quando os professores e servidores da educação estão satisfeitos, toda a sociedade ganha. Então, Cida, receba nosso apoio, nosso carinho, nossa amizade. Caso eu possa ajudar de alguma forma, peço que você me procure para que a gente possa estar também aumentando o movimento em defesa da educação de Divinópolis e região. Quero também, senhor presidente, dizer que hoje à noite a Câmara Municipal vai sediar um evento muito importante, um evento que vai tratar dos benefícios de ser microempreendedor individual, o famoso MEI. nós receberemos aqui os alunos do NAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da FACED, juntamente com os parceiros Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, SEBRAE e tantos outros que estarão aqui a partir das 19 horas dando informações importantes para todos aqueles que são microempreendedor individual. costureiras, pessoas que trabalham em sala de beleza, camelôs, ambulantes, são muitos os cidadãos que fazem parte desse grupo. Então, eu convido a todos que participem desse evento, a expectativa é que a Câmara esteja lotada. Muitas pessoas já estão sabendo e os meios de comunicação já divulgaram, televisão, jornais, rádio e eu espero que a casa esteja cheia para que a gente possa tirar as dúvidas de todos. Quero aqui, também, aproveitando a homenagem que o vereador Adair recebeu, dizer que aqui na Câmara nós temos vários tipos de profissões. Os vereadores, eles assumem cada um a sua postura, a sua forma de trabalhar. Gostaria de comentar porque é assim que a população é atendida. Quero destacar o trabalho do vereador Nilmari Ostaco. É um radialista que vem fazendo o trabalho há vários anos. Através do seu trabalho na rádio é que ele foi eleito vereador em Divinópolis. Ele presta uma série de serviços importantes e nós queremos com isso que os outros vereadores também que executam trabalhos possam estar sendo reconhecidos. Doutor Delano, por exemplo, é um dos melhores médicos da nossa cidade, talvez na região. Ele também faz um excelente trabalho na área que ele executa e, por isso, tem sido destaque, revelação por estar atuando na Câmara, na Medicina em outras áreas que ele trabalha. Se a gente for dizer aqui de cada um, o próprio presidente, careca da água mineral, ele foi eleito por quê? É assim com o povo, ó, é assim, porque trabalha de forma séria, de forma correta, não é isso, vereador Nilmari? Cada um tem a sua aptidão, uns são médicos, outros empresários, outros comerciantes, autônomo, motoristas, e é assim que a população visualiza o trabalho de cada um. Temos aqui uma bancada também que trabalha com religião, temos evangélicos, os católicos, isso é importante, porque a Câmara é o extrato, o retrato da sociedade. Aqui, nós temos todo tipo de pessoa escolhida pelo povo, e é assim que a gente precisa continuar, cada um fazendo o seu trabalho de forma honesta, de forma a estar ajudando a população. E é com isso que eu venho, então, reconhecer o trabalho de todos, destacando cada um na sua área. É impossível falar de todos, mas em outras oportunidades vamos destacar os vereadores, como fizemos com o Nilmari Eustaco, com o doutor Delano e com o nosso presidente, careca da água mineral. Todos merecem atuar na sua área e ter um reconhecimento da população. Foi falado aqui, senhor presidente, também vereadores que estão presentes, gostaria que o cinegrafista tentasse pegar esse material. Não está sendo possível ler, mas eu vou falar para vocês. Todos contra a dengue. Então, nós temos aqui oito figuras ilustrando as medidas que nós temos que atuar para que a dengue não seja uma epidemia em Divinópolis. Nós temos aqui a questão dos pratinhos de planta, aqueles pratinhos do vaso das plantas, a questão da caixa d'água, dos pneus, dos lixos, das garrafas. Então, nós fizemos esta propaganda, 30 mil e divulgamos na cidade, na rede escolar, na rede de saúde. Eu convido os vereadores que conheçam o trabalho e possam também estar de forma criativa e educativa divulgando o que é necessário para combater a dengue. nós vimos que o jornal divulgou Divinópolis está com risco de epidemia, ou seja, todos nós corremos um sério risco. Então, a Sida, que é educadora, as suas amigas, eu quero chamar a atenção, são mais de 16 mil alunos na rede municipal. Se cada um receber uma propaganda, seja do Saleminho, seja de qualquer outra fonte, toda a família vai ficar mais ciente do que precisa fazer para evitar os riscos da dengue na nossa cidade. Então, eu estou chamando a atenção e repito, cada vereador trabalha de uma forma, eu bato palma para todos, porque foram eleitos pelo povo e se o povo escolheu, eu acredito que escolheram bem, porque é a vontade popular que forma a Câmara, consciência e população. Vamos fazer tudo para evitar que a dengue seja mais uma a levar o nome de Divinópolis para as páginas de jornal de forma negativa. Eu quero aqui, senhor presidente, careca da água mineral, também dizer das pessoas que procuram o nosso gabinete, seja através da presença, seja através do Facebook, do e-mail, do WhatsApp. Nós estamos com um problema sério no Parque da Ilha. O Parque da Ilha está abandonado em alguns pontos. Precisamos da atenção da prefeitura, mais dois minutos, senhor presidente, da atenção da prefeitura, porque o Parque da Ilha é um ponto de lazer, é um ponto de esporte, é um ponto de encontro das famílias, dos filhos, pais, avós. E eu fico muito triste quando recebo no gabinete várias pessoas com a mesma reivindicação, o mesmo pedido, socorro, Parque da Ilha, que está abandonado, que o mato está alto, as capivaras, animais peçonhentos estão invadindo e espantando as pessoas que frequentam. Então, eu peço atenção ao senhor prefeito, a toda a sua equipe, que cuide um pouco melhor do Parque da Ilha para que a sociedade, a população, possa usar este que é um aparelho público muito importante. E, por último, senhor presidente, eu quero aqui chamar a atenção para os bancos da cidade. O fim da greve está sendo divulgado por todos e nós fizemos vários ofícios pedindo acessibilidade nos terminais eletrônicos. Não estão respeitando as leis e os terminais que existem não atendem aos cadeirantes, não atendem às pessoas de baixa estatura. Nós temos em Divinópolis muitas pessoas que não têm o tamanho adequado para usar o terminal eletrônico e também cadeirantes, várias pessoas idosas. Então, eu já pedi, já fiz os ofícios, estamos aguardando as respostas. Não queremos briga, queremos a solução para os problemas da cidade. É pedir muito, ajudar o povo de Divinópolis nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus pedidos. Agradeço a todos, fiquem com Deus até quinta. Agradecemos, vereador Anderson Saleme, quero abraçar aqui o presidente do Partido do Trabalhador, Renato Delgado, também a Aracetão, que sempre faz presente, seja todos bem-vindos. Próximo orador, Dilmar Ostardi. Solicito, solicito, Vossa Excelência, fazer o meu pronunciamento onde estou. Tiga a vontade, vereador. Vereador Careca da Água Mineral, muito boa tarde. em nome de Vossa Excelência e cumprimento aos demais vereadores, pessoas presentes nesta tarde, na Câmara Municipal, à nossa imprensa, aos assessores parlamentares, em especial aos telespectadores da nossa TV Candidência. Senhor presidente, conforme disse e agradeço as palavras do nobre vereador Anderson Saleme sobre o nosso trabalho no rádio há 35 anos. Sempre utilizei o microfone para fazer o bem, para proporcionar aquelas pessoas sem voz, sem a quem procurar de dar a elas não só atenção, mas também um pouquinho de dignidade. E essas cidades são muito gratos exatamente pelo povo generoso que acolhe o nosso trabalho, entende o que fazemos, tanto é verdade, senhor presidente, que a nossa votação, 80%, ela se dá na área central da cidade, de pessoas que nem convivem comigo, pessoas que nem me conhecem, que não são próximas a mim, mas pelo nosso trabalho social, deposita e depositou a confiança a este vereador por três vezes, já que na última eleição não estivemos na 22ª legislatura, não devido à questão da votação, mas a legenda do partido. Por isso, sou muito grato a essa cidade, mesmo sendo um itaunense, onde tenho dez irmãos, onde trabalhei 12 anos no rádio e gosto, talvez, da mesma amizade aqui na cidade de Edwinópolis, mas por opção, pois por escolha minha, em vida, solicitei da minha família, porque nós podemos, naturalmente, não podemos escolher onde nascer, mas podemos escolher onde morrer e ser sepultado. E é esse o meu pedido, em gratidão a este povo maravilhoso de Edwinópolis, a cidade que me acolheu há 18 anos, até de vez em quando eu ouço alguns povos e covardes que não têm nome utilizar rede social, o Neumar é lá de Itaúna, volta para lá, o Neumar, são ignorantes, são pessoas covardes, como disse, que não têm nome, não têm endereço, talvez, se você fizer uma enquete aqui na Câmara Municipal, 80% dos vereadores não são de Edwinópolis, se você pegar na educação, 60% não são de Edwinópolis, se você pegar na imprensa, 90% dos profissionais não são de Edwinópolis, se você fizer uma pesquisa com os empresários dessa cidade, 90% não são de Edwinópolis, é uma cidade que cresceu exatamente por ser essa metrópole que acolhe a todos e todos dão naturalmente a sua contribuição, eu conheço pessoas que estão aqui há décadas, que nasceram e foram criados aqui, mas que nada fizeram para a cidade, que não tem nenhuma proposta, são pessoas pessimistas, críticas ao extremo, que não vê nada de bom, que não faz nada de bom para melhorar a condição de vida do nosso povo, então a essas pessoas, é como sempre digo, enquanto os cães ladram, a caravana passa, deu uma gratidão muito grande nessa cidade, meu caro vereador Adilson Quaros, tanto é verdade, eu acolhi no meu programa a família carente lá do bairro Jardinópolis e comecei então a pedir a ajuda da população para fazermos uma reforma numa casa simples que estava comprometida, essa família orientada para deixar a casa já que a laje corria risco de cair e colocar então a segurança da família e não é que conseguimos todo o material além da mão de obra que aconteceu no último sábado eu também participei trabalhei durante toda manhã e boa parte da tarde onde temos aquela família alegria a dignidade só pedreiros seis estiveram lá como voluntários estava uma festa muito boa além daquele almoço delicioso que a dona Adriana nos proporcionou saímos dali felizes porque eu sei e entendo que ajudar é muito melhor do que ser ajudado é esse o nosso trabalho social nesta casa senhor presidente uma situação que muito me preocupa muito embora já havia pedido todas as secretarias competentes da prefeitura municipal mas parece que a omissão uma conivência vão deixando retardando qualquer iniciativa de uma atitude sobre essa senhora na porta do Costa Rangel hoje eu fiquei impotente e até envergonhado como vereador muito embora já havia tomado as devidas providências e encaminhamentos entendendo que aquela senhora que fica na porta do Costa Rangel com a carroça enorme de material reciclável papelão plástico e outras coisas mas além de estar obstruindo a via pública ao passeio além da perturbação de sossego é uma pessoa doente que precisa de ajuda de tratamento da nossa atenção do nosso carinho é isso que nós queremos mas é uma afronta as pessoas que transitam defronte o edifício Costa Rangel as pessoas que ali trabalham porque é uma senhora que tem problemas psicológicos ela é agressiva às vezes ela anda até armada hoje o radialista renomado a maior audiência do rádio da Edivinópolis Jorge Neto falava num tom respeitoso até de brincadeira que ele também foi vítima da agressividade daquela senhora será que a prefeitura e aí eu conclamo aqui secretaria de de ação social outras secretarias competentes da prefeitura municipal o que que vocês estão esperando pra tomar providência sobre aquela situação são alguns crimes entre aspas perturbação de sossego ameaça obstrução de via pública tudo isto se encaixa para que a prefeitura possa tomar providências dá essa senhora dignidade e respeito que ela continue fazendo o seu trabalho mas naquele local não pode além de termos ali um ponto de táxi onde ela utiliza o espaço dos taxistas do telefone público e dos problemas que surgem no dia a dia mais uma vez eu solicito da prefeitura providências naturalmente sobre essa situação senhor presidente outra coisa que me preocupa é a questão dos postos artesianos na nossa cidade hoje morar na zona rural tornou-se um inferno eu não voto projeto nesta casa para criar loteamento chacreamento em zona rural qualquer coisa é relacionado eu não voto porque hoje o morador da zona rural ele está vivendo um verdadeiro inferno com as chacras clandestinas que são abertas sem qualquer cumprimento das normas de leis da questão técnica do saneamento do lixo a questão da água além do som da perturbação de sossego do alcoolismo das drogas levando barulho incomodação para as pessoas que moram ali há décadas e se não bastasse isso senhor presidente eu vou dar um exemplo do poço artesiano que consegui para a comunidade da Vapés no ano de 2007 com o prefeito Demetrios e foi um trabalho deste vereador tanto é verdade que eu doei 16 metros quadrados para perfuração deste poço artesiano conseguimos a ligação da água em todas as casas daquela comunidade na cerca de 40 casas na comunidade de Navapés tem água potável de qualidade encanada em todas as casas mas o que nós estamos observando é a falta de respeito e de educação são pessoas que estão comprando piscinas de 30 40 mil litros de água e a água do poço não está dando uma bomba que é ligada quatro vezes ao dia automaticamente que joga mais de 50 mil litros de água por dia não dá para a comunidade porque aqueles que moram aqui vão para lá no final de semana a mangueira ligada 24 horas quando vem embora joga aquela água fora sem tratamento a secretaria de agricultura não tem um projeto não tem um panfleto educativo para as comunidades rurais não é só em Lava Pés eu solicitei do secretário Paulo a presença de um técnico para fazermos uma fiscalização em loco nessas casas para termos um levantamento até para propor uma lei nesta casa até hoje estou aguardando o secretário de agronegócios o senhor Ricardo que é o responsável por esta área esta área para concluir senhor presidente então estou trabalhando um projeto para criarmos normas esta casa não pode se omitir nós temos que criar uma empresa rural para ter poder de cobrar de colocar o relógio para quem quiser consumir encher piscina pagar mais caro nós temos que ter normas e lei para que a prefeitura esteja parada para fiscalizar isto vem acontecendo em outras comunidades também Córrego do Paiol de Jauma Dutra Mateu Lacerda Lopes Laje e tantas outras comunidades a falta de educação de respeito de consciência principalmente das pessoas que fazem mau uso da água são pessoas que geralmente moram aqui na cidade então nosso repúdio esperamos da secretaria para as devidas providências e esta casa também todos nós vereadores trabalharmos para um projeto onde a prefeitura tenha condições de fiscalizar de multar de lagrar ou até mesmo de criar uma empresa para que esta água seja cobrada no relógio senhor presidente muito me preocupa para encerrar sobre a discussão aqui no plenarim hoje sobre a empresa enfim a entrevista do vice-prefeito Rodrigo Rezende do programa do Silvio França na Rádio Minas onde ele disse que a obra do trevo do Icaraí é a última da Nascenta Gerais porque é a mais cara então nós vamos esperar anos e anos porque ali colocou-se uma obstrução para pessoas que adentram em carros e caminhões no bairro Icaraí prejudicando o comércio empresário levamos todos eles a prefeitura em várias reuniões nada caminhou e eu estou pessimista porque nada adiantou porque as obras segundo o vice-prefeito não vai sair agradecemos a participação do vereador Nilmari Ostar e o próximo vereador inscrito é Raimundo Donato muito bem muito bem muito bem muito bem muito bom Sr. Presidente Rodrigo Caboja caros colegas vereadores plenário funcionários desta casa TV Câmara Net Câmara boa tarde Sr. Presidente ontem nesta casa esteve aqui o deputado federal Reginaldo Lopes sobre uma audiência pública convocada pelo secretário Marcos Vinicius apresentando para nós a respeito do genicídio pobres e negros do Brasil e que foi de muita importância trazendo para nós números dados concretos falando com muita convicção com muita certeza mostrou o seu conhecimento mostrou que o Brasil ainda é um país racista mostrou que ainda precisa ser levantada muitas bandeiras neste país para que venha defender principalmente esta classe em muitos lugares onde tem sido dizimada eu fiquei feliz por ver a casa cheia a casa cheia pessoas defendem várias bandeiras e a casa ficou lotada mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando na audiência pública que aconteceu aqui dia 19 do 10 às 18 horas estava marcado começou às 18h20 e por incrível que pareça a prefeitura através da secretaria municipal de administração orçamento e informação apresentando para nós a lua lei orçamentária anual querido vereador acredito que não apareceu uma cidadã eu vejo as pessoas cobrarem aqui pessoas que eu vejo mais do lado da politicagem porque aonde e no momento que o pessoal precisava comparecer à sociedade em geral aqueles que falam tanto que amam essa cidade aqueles que dizem que lutam por essa cidade só apareceu uma por incrível que pareça presidente só apareceu uma pessoa num plano tão importante num orçamento tão importante e eu vejo vereador dizendo aqui 681 milhões para o ano que vem e está errado estão falando errado é 681 mil milhões e 400 mil reais que estão esquecendo de colocar então gente nós temos que sair da nossa demagogia e todos aqueles que defendem a bandeira tem muitos movimentos surgindo por aí mas a gente sabe onde é que quer parar o ano que vem é um ano eleitoral por isso aqui eu chamo a atenção e me alegro ao mesmo tempo pela audiência que aconteceu ontem sim e aqui eu trago um relato porque é um movimento eu também tenho acompanhado meu orgulho de ser negro minha família é negra graças a Deus me orgulho pelo Ciro pela esposa que eu tenho e eu não poderia faltar aqui ontem mas o que entristece é a demagogia no nosso país e até mesmo na nossa cidade de Vinópolis que muitos se dizem vereador tem que fiscalizar o executivo vereador isso aquilo e na hora que precisa apresentar a prefeitura apresentou para nós o Câmara por gentileza tão importante esse orçamento um orçamento tão importante mais de 681 milhões de reais apareceu uma pessoa quando diz a Casa do Povo e muitos por aí estão dizendo ah o vereador parece que parece que um gabinete lá junto com o prefeito é no momento essas pessoas comparecerem dar suas sugestões sim nós vamos fiscalizar sim é o nosso dever mas aqueles que ficam atrás dos bastidores só falando bobagem aqueles que ficam atrás dos bastidores só falando besteira não entendem nada de política e confesso que nesta casa estou aprendendo muito porque estou fazendo da forma correta eu estou debruçado neste livro aqui sem falar também do PPA eu entrei num gabinete esses dias e parabenizo o vereador que estava debruçado estava estudando e é isso o nosso compromisso é o nosso dever conhecer aquilo que o orçamento a LOA leu orçamentário anual está apresentando para 2016 então gente vamos deixar de falar bobagem aqueles que querem um Brasil melhor aqueles que se julgam amar Divinópolis vamos deixar de bobagem porque a audiência ela foi publicada foi convocada está ali o presidente o qual presidiu a audiência o Edmar Máximo Periquito e tantos outros 230.848 habitantes só apareceu mas não possamos desanimar não pessoal e pelo contrário o gabinete 17 está à disposição para quem quiser foliar porque não é só o vereador porque bater é muito fácil falar mal é muito fácil com aqueles que não tem defeito não tem suas fraquezas mas eu quero acreditar numa Divinópolis que une forças eu quero acreditar numa Divinópolis a qual vai dar resultado porque muitos claro tem pegado carona porque o ano que vem é eleitoral e que aqui não estou aqui fazendo política e aliás eu não gosto de politicais portanto esse vereador muitas vezes trabalha na surdina tranquilo só pedindo resultado e se for preciso ir no gabinete eu vou no gabinete quantas vezes precisar pedir recursos pedir melhoria para o meu bairro para a minha região e para toda Divinópolis eu não tenho medo não tenho porque eu não tenho rabo preso com ninguém graças a Deus graças a Deus então fica aqui o meu manifesto primeiramente é louvável viu vereador Marcos Vinicius não está aqui que convocou audiência compareceu em massa aqueles realmente acreditam num projeto compareceram mas é lamentável quando faz uma audiência pública a respeito do orçamento da lei orçamentária anual o que o nosso governo já mandou para nós através da secretaria que vai gastar planejamento de gastar 681 milhões e 400 mil reais e comparecer só um cidadão eu ainda quero ver como que muitos vão usar essa tribuna e vão reagir diante dessa situação porque publicamente foi dito mas o gabinete de 17 está à disposição para aqueles que quiserem foliar quiserem conhecer aonde vai então os seus tributos os seus impostos porque falar mal é muito fácil e eu não estou aqui para defender o governo executivo não estou aqui falando uma realidade que aconteceu uma pessoa um cidadão uma cidadã simples e louvável seja ela porque uma pessoa acreditou então fica aqui o meu manifesto eu quero aqui ler um trecho a respeito do racismo no Brasil que ainda não é pequeno senhor presidente e a demagogia quando falar que o Brasil como foi falado ontem também aqui que o Brasil é um Brasil que está buscando um Brasil igual não é verdade ainda está uma diferença muito grande prova disso que daqueles que ganham menos de um salário mínimo 63% são negros e 34% são brancos dos brasileiros mais ricos 11% são negros e 85% são brancos em uma pesquisa realizada breve 93% dos entrevistados reconheceram que existe preconceito racial no Brasil mas 87% dos entrevistados afirmaram que mesmo assim nunca sentiram tal discriminação isso indica que os brasileiros reconhecem que há desigualdade racial mas o preconceito não é uma questão atual advogada Margarida Presburgo membro do subcomitê da prevenção da tortura da organização das nações unidas o Brasil ainda é um país racista e homofóbico um relatório divulgado pela ONU em 2014 com base em dados coletados no fim de 2013 apontou que os negros os pobres do país são os que mais são assassinados os que tem menor escolaridade menor salários menor acesso ao sistema de saúde e os que morrem mais cedo também é um grupo populacional brasileiro que mais está presente no sistema prisional e os que menos ocupa postos nos governos segundo o relatório o desemprego entre os afros brasileiros é 50% superior ao restante da sociedade enquanto a renda é metade da registrada entre a população branca as taxas de analfabetismo são duas vezes superiores ao registrado entre o restante dos habitantes além disso apesar de fazerem parte de mais de 50% da população entre pretos e pardos os negros representam apenas 20% da produção do produto interno bruto do país a violência policial contra os negros e o racismo também são apontados pelas nações unidas o uso da força e da violência para o controle do crime passou a ser aceito pela sociedade como um todo porque é perpetuado contra um setor da sociedade cujas vidas não são consideradas como tão valiosas criticou a ONU em 2010 76% dos homicídios no país envolveram afro-brasileiros apesar de reconhecer avanços no esforço do governo para lidar com o problema o chamado mito democracia racial foi apontado pela organização internacional como um impedimento para superar o racismo no país visto que é frequentemente usado por políticos conservadores para desacreditar ações afirmativas a negação da sociedade da existência do racismo ainda continua sendo uma barreira à justiça então fica aqui terço tirado da pesquisa recente o racismo no Brasil e parabenizo o deputado federal Reginaldo Lopes por ter trazido números concretos exatos para nós e quero dizer a todos aqueles que estiveram aqui ontem que nós não vamos baixar a nossa guarda vamos continuar em frente nessa luta essa palavra senhor presidente que eu tinha nessa tarde muito obrigado agradecendo o vereador Raimundo Donato peço primeiro secretário vereador Marcos Vinicius que assume os trabalhos antes de me almoçar quero agradecer também o vereador Edmilson que faz presente aqui na mesa na sequência a ordem dos inscritos o próximo orador é o vereador vice-presidente dessa casa honrado vereador careca da água mineral agradeço primeiro secretário vereador Marcos Vinicius presidente exercício agradeço a presença a presença de todos visitantes que se faz presente em especial aqui a Cida de Cipendi que vem lutando nas questões salarial do servidor público em especial da educação quero agradecer a imprensa e todos que nos acompanham pela NET Câmara TV Câmara sou presidente antes de mais nada hoje é o dia 27 de outubro dia que comemora o dia que comemora-se o dia do engenheiro agrônomo a gente teve um bom secretário nesse segmento que o João Orlando que já nos deixou há muito tempo mas deixou um legado muito bom ali na secretaria de agronegócio então em nome do João Orlando fica aí a todos os engenheiros agrônomos senhor presidente eu queria agradecer aqui as palavras do vereador Anderson Saleme até mesmo porque também é um vereador muito respeitado vereador de três leis latura e realmente fica envaidecido quando ele fala da água mineral realmente se não fosse água mineral dificilmente talvez eu estaria ocupando uma cadeira no leis lativo porque foi na água mineral que eu aprendi a trabalhar e ter uma convivência pública no dia a dia ali com os rondantes no dia a dia com as secretárias do lar no dia a dia com os empresários no dia a dia com os comerciantes da cidade com pequeno médio e grandes empresários e a gente vai criando uma vivência e vai aprendendo um pouco da política e que você vai coloca seu nome à disposição da cidade muitas das vezes não é da primeira vez que você é eleito e até é interessante que muitas das vezes se você for eleito da primeira vez às vezes vai te faltar experiência eu fui eleito eu fui eleito na quarta vez depois de ter passado até por quatro secretarias em Dinopo secretaria de educação secretaria de agronegócio SUDECOM que pertence ao gabinete do prefeito e secretaria da usina de projeto então quando eu cheguei nessa casa claro que eu já tinha passado por uma boa experiência pública e a gente pensa que cada secretaria dessa nos acrescenta e deixa a gente mais à vontade para discutir as questões públicas da cidade não que a gente saiba tudo pelo contrário todo dia a gente aprende um pouquinho todo dia seja na câmara seja na rua seja com os amigos seja lá na entrega de água mineral ao sábado em vez de quando eu vou lá então todo dia se aprende um pouco as questões públicas mas ontem essa casa recebeu aqui o deputado Reginaldo Lopes que fez um trabalho brilhante e antes de mal quero parabenizar aqui o vereador Marcos Vinicius que tão bem conduziu essa casa parabéns vereador Marcos Vinicius vossa excelência ontem realmente brilhou na condução dos trabalhos e é claro não deixei de fazer meus questionamentos principalmente na questão do genocídio dos negros aonde que o deputado federal Reginaldo Lopes trouxe uma vasta informação um material muito rico muito bem trabalhado e eu vou te falar foi um dos poucos deputados federal que eu vi trazer tanto conteúdo rico bem trabalhado a CPI dele foi muito bem feita e diante desses levantamentos é claro ele já fez suas emendas e já propôs ao Congresso Nacional algumas leis por exemplo se 80% dos homicídios no Brasil está em cima dos negros e das pessoas mais simples e pobres isso aí já está invulcidado pelo nobre amigo deputado mostra que nossa política pública ainda ao longo de mais de 100 anos continua errada e eu questionei deputado vossa excelência vai ter apoio para aprovar as suas emendas para aprovar as suas leis no Congresso eu perguntei porque o que nos passa é que o nosso Congresso vive uma realidade o país vive outra o crescimento da violência no nosso país é gigantesco mas o Congresso não vê essa violência não o Brasil vive hoje uma guerra civil o Brasil mata mais que qualquer guerra no mundo mais que qualquer guerra no mundo mas o Congresso o Congresso continua estatizado e parado essa que é a realidade e eu perguntei deputado vossa excelência vai conseguir conseguir apoio do Congresso para aprovar essas leis que vem de encontro que é aquilo que a sociedade quer eu não fui respondido eu acho que não vai ver a dor José Wilson porque o Congresso vive um Brasil e nós vivemos outro Brasil Brasil do Terra Azul do Fortaleza do São Simão esse é o Brasil que os deputados federais não conhecem aliás conhecem quando precisam de votos aí conhecem aí vai lá faz a toda a politicagem mas quando passa o período de eleição aí acabou aí acabou e aí a gente fica triste mas triste bom ontem a Polícia Federal já articulou mas e uma operação acho que o nome de Arcelotti o nome até difícil dizem dizem que pode ser maior do que o Lava Jato meu Deus aí 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 fica complicado e o cidadão que sai cedo vai trabalhar contribuir com o imposto para esse país desenvolver como que vai como é que a gente chega para esse cidadão fica difícil mal acaba na operação já tem outra pior eu não aguento não Tonho pelo amor de Deus a gente vivencia um país que a gente quer dias melhores e isso não está isento nenhum partido não nenhum hoje o nosso país passa por uma descrença tão grande que não é só falar ah do PT não é geral a política em geral ninguém está imune infelizmente da corrupção desse país não ninguém está imune então eu acho que cabe nós políticos ter uma reflexão de que mais tem para o futuro e só tem um jeito trabalhar a educação ontem se não trabalhar a educação lá no paraíso lá no Terra Azul lá no Fortaleza lá no Del Rey uma educação de qualidade nós vamos vivenciar essa realidade hoje daqui 100 anos de novo então ou nós fazemos uma verdadeira reforma política uma reforma estrutural ver a dor disso ou essa realidade que nós estamos vivenciando hoje daqui 100 anos está passando de novo essa que é a verdade porque a gente não vê eu não vejo ninguém nesse país com a capacidade de falar assim aqui é a salva é a chave da salvação tem uma entidade que trabalha e trabalha muito que é a Polícia Federal está trabalhando firme está surpreendendo a Polícia Federal e em todos os níveis é no nível municipal até discordo do tribunal de hoje eu discordo dele a Polícia está trabalhando sim está trabalhando firme então quando algum assunto já está na esfera superior não cabe muitas vezes o vereador chegar em cima dela não que ela já está no patamar superior do legislativo se já tem alguma denúncia que já está na esfera federal estadual como que o vereador vai lá trabalhar então eu discordo um pouco dele mas senhor presidente a gente fica chateado com tudo isso deputado regional do Ops tem o meu respeito fez um trabalho maravilhoso mas eu não sei se ele vai ter o apoio do Congresso Nacional Deus abençoe que sim torce que sim meu amigo que me ouça com atenção aqui a gente torce que muda essa página no Brasil e que a gente vivencia dias melhores mas só vai ter um jeito investindo na educação fazendo com que as crianças lá do Terra Azul do Costa Azul tenham o mesmo direito da criança do centro que tenha a escola do centro tenha o mesmo recurso da escola do Terra Azul essa que é a realidade no dia que isso acontecer que o filho de um rico puder estudar lá no Terra Azul com a igualdade do filho dele aí sim nós vamos falar em futuro para todo mundo de uma questão de igualdade seu presidente é o que eu tinha para hoje obrigado pela sessão da palavra sua presidência é quem agradece a participação e a contribuição rica do vereador careca da Água do General ao vice-presidente dessa casa que ontem também teve participação destacada na audiência pública que foi realizada aqui que tratou a questão do genocínio contra os negros e também contra os pobres desse país com a apresentação do relatório da CPI que teve o comando do deputado Reginaldo Lopes e de Binópolis foi a segunda cidade de Minas Gerais que recebeu os números das informações e o relatório da CPI dando sequência a ordem dos inscritos o próximo vereador a fazer o pronunciamento é o compatível vereador do PMDB Ataíra Damião senhor presidente em exercício vereador Marcos Vinicius peço permissão para fazer o uso da fala sentada Permissão concedida vereador Senhor presidente senhores vereadores imprensa pessoas que nos visitam cidadãos de Vinopolitano boa tarde Senhor presidente quero cumprimentar nessa tarde de hoje de uma forma bem especial o tribuno Marcelo Máximo mais conhecido como Marreco que veio trazer a esta casa falar sobre o assunto patrimônio público PAC 1 e 2 programa Minha Casa Minha Vida Câmara Paralela Prefeitura vereador réu em processos da fazenda pública por verbas públicas estaduais e federais quero parabenizar o tribuno seu presidente uma vez que veio tratar de tema de extrema necessidade dessa cidade verbas que ora esta casa autorizou o senhor prefeito a contratar empréstimo com o governo federal para trabalhar os serviços de necessidade que essa cidade tinha e no entanto por pessoas ou empresas irresponsáveis esse dinheiro está sob júdice não podendo fazer a utilização de todo o dinheiro parabéns ao tribuno Marcelo Marreco não vou mais alongar porque tem outros temas a tratar nessa tarde de hoje mas em outra oportunidade falarei mais sobre esse tema seu presidente quero aqui nessa tarde de hoje voltar a abordar temas que ora nós já falamos várias vezes nesta casa eu quero voltar a comentar o tema Copasa quero aqui voltar no passado e dizer chamar os divinopolitanos a uma reflexão e conversar novamente sobre o tema Copasa e esgotamento sanitário quero aqui senhor presidente dizer que as notícias não param e é muito importante quando nós presenciamos notícia boa mas notícia boa um pouco atrasada nós aqui vimos as notícias chegarem dizerem que a empresa espanhola aciona água ganhou a licitação para fazer o tratamento de esgotamento sanitário da cidade de Divinópolis eu quero aqui nessa tarde hoje senhor presidente dizer que nós ficamos muito apreensivos quando se trata do dinheiro do povo e aqui o cidadão tem que prestar atenção a empresa aciona água uma empresa espanhola será que precisávamos ir tão longe para contratar uma empresa para tratar o esgoto na nossa cidade será que o custo dessa empresa espanhola é menor do que uma empresa brasileira tem aqui minhas dúvidas senhor presidente tem aqui minhas dúvidas nós observamos aqui quando fala de um projeto e contratos de mais ou menos 420 milhões de reais ou seja 97 milhões de euros muitas das vezes se nós pararmos para pensar não damos conta nem de contar esse dinheiro olha aqui cidadão 420 milhões de reais poderá custar o tratamento do esgotamento sanitário da nossa cidade olha que isso era um sonho de consumo da Copasa a Copasa sonhava em pegar o serviço do esgotamento sanitário da nossa cidade o que nós chamávamos de terceirização só que olha só tão logo ganhou ou o prefeito entregou nas mãos dessa empresa que eu considero uma empresa irresponsável ela está quarteirizando o serviço nem podemos falar terceirização é quarteirização porque já está entregando para uma empresa espanhola chamada Aciona Água é muito perigoso o que está acontecendo aí nós ouvimos falar da famosa PPP parceria público privado que parceria é essa olha cidadão que parceria é essa a parceria onde você cidadão paga tudo paga tudo e mais um pouco e tem coragem de falar que é uma parceria público privada eu não sei onde está essa parceria porque já estamos pagando por um serviço que não temos por uma empresa irresponsável um dia desse nós fizemos um ofício a essa empresa pedindo um patrocínio para um campeonato de skate que vai acontecer no bairro Danilo Passos não recebemos resposta até agora e o pedido foi muito pequeno pedimos para eles fornecer o carro pipa que serve água para as pessoas que vão participar desse campeonato mas essa empresa irresponsável joga de um para outra pessoa lá dentro mas não resolve o problema então eu posso chamá-la de empresa irresponsável agora quarteiriza o serviço que era sonho de consumo mas quem vai pagar por isso tudo senhor presidente somos nós povo ainda tem coragem de chamar de parceria público-privada essa é aquela parceria aquela cerveja pequenininha chamada cerveja caracu onde o povo entra com a cara ou melhor onde a empresa entra com a cara o governo entra com a cara e nós entramos com o resto essa é a parceria que eles chamam de parceria público-privada uma vergonha é um apito contra o povo dessa cidade mas vai observando quem é que está cometendo essas atrocidades na nossa cidade aqui dizem que o vereador Adaira está vendo é picuinha nós somos apenas realistas nós somos apenas coerentes nós buscamos aqui defender os interesses dos divinopolitanos preste atenção e no final dessa história vocês vão ver que nós vamos pagar por tudo isso e por todas as irresponsabilidades de governantes ruins senhor presidente quero aqui também nessa tarde hoje voltar a falar em outro assunto muito importante quero aqui falar da proposta do Sintran e da comissão de servidores para entregar ao executivo municipal para solucionar o problema que se instaurou entre prefeitura executivo e servidores dessa cidade os servidores que foi pego de surpresa com a súmula vinculante número 42 que fala que o índice INPC é inconstitucional mas o prefeito não procura resolver o problema dos servidores isso é uma falta de respeito uma falta de respeito e os servidores já estão apresentando propostas a proposta do Sintran e da comissão de servidores pede o piso salarial de 2015 da prefeitura municipal de Divinópolis passa a ter o valor de 1.182 reais todos os salários dos servidores terão uma correção anual em 1º de fevereiro com base no IPCA índice de preço ao consumidor amplo do IPAD o FMG dos últimos 12 meses anteriores a data base acrescido da variação da UPFMD que é a unidade padrão fiscal do município dos últimos 12 meses projeto de lei assegurando essas garantias será elaborado por uma comissão de representantes do executivo legislativo Sintran e comissão de servidores aqui o índice média dos últimos quatro anos o INPC rendeu 6,01% o IPAD rendeu 6,50% e a UPFMD 5,53% então aqui eu quero falar com os servidores ganha uma luta é os servidores se reunir juntos não se dividir e unir aos sindicatos sindicato não tem força sozinho precisa que os servidores junte-se ao sindicato Sintran se entende e outros sindicatos que proporem ajudar os servidores e ter coragem de encarar o executivo dizendo não abriremos mão de direitos conquistados nessa cidade ao longo dos anos mais dois minutos senhor presidente voto em outro momento pronunciar mais sobre esse assunto e para encerrar senhor presidente nessa tarde hoje eu quero aqui mais uma vez eu quero agradecer a todos os cidadãos de Vinapolitano mais uma vez por ter sido o vereador mais lembrado na boca dos de Vinapolitano quero aqui mostrar esse prêmio que nós recebemos na quinta-feira próxima passada Top of My Divinópolis 2015 como o vereador mais lembrado do ano de 2015 e a primeira vez que a empresa CCO Marques e Evento pesquisa através da empresa CP2 sobre política na nossa cidade parabenizar aos diversos segmentos e marcas parabenizar o jornal aqui na pessoa do Geraldo do Divinil e outras pessoas a mais e empresas que também receberam o prêmio Top of My Divinópolis 2015 eu quero aqui dizer que primeiro eu quero agradecer a Deus porque sem ele não estaria aqui nesse momento agradecer aos meus familiares agradecer ao meu gabinete agradecer a todos os de Vinapolitano principalmente aqueles que acreditam no trabalho do vereador Adéria Otaviano que é um homem sério trabalha sério e gosta dessa cidade sou apaixonado por essa cidade muito obrigado a todos vocês de Vinapolitano por me conceder essa comenda e esse reconhecimento vão continuar dando o melhor de mim podem contar comigo muito obrigado senhor presidente pela sessão da palavra nessa tarde de hoje essa presidência é quem agradece e também cumprimenta o vereador do PMDB Adéria Otaviano pela merecida premiação dando prosseguimento o próximo vereador inscrito o próximo orador é o vereador Edmar Massimo uma boa tarde a todos na pessoa do meu amigo ó chegou até o Magelo agora Magelo e Horto os dois amigos ali eu cumprimento a todos os presentes e aos telespectadores da TV Câmara da NET Câmara o nosso boa tarde e a vocês presentes sejam sempre bem vindos é aqui a jornalista Thais Fernanda do Gazeta aqui o está trazendo uma manchete aqui a Thais Fernanda do Gazeta estado de alerta aumento do número de foco de dengue coloca a Indivinópolis em situação de risco eu tenho falado isso aqui sempre várias vezes sempre tenho lembrado que a responsabilidade dos focos de dengue e hoje pela manhã eu estava ouvindo a diretora da da que cuida da dengue falando no rádio que 93% dos focos de dengue estão dentro de casa nós já falamos aqui já falamos várias vezes sobre esse assunto e eu volto reafirmar gente a UPA está cheia a UPA está lotada se aumentar o número de pessoas com dengue vai piorar a situação da UPA então se nós pudermos tratar com mais carinho olhar esses vasos os pratos que põe debaixo dos dos vasos de flores aquele vasilhinho de água para cachorro pneu vasilhas no quintal está chegando o período chuvoso nós tivemos só uma chuvinha e já está aí o alerta sobre a questão da dengue então população divinopolitana e da região que estão nos ouvindo vamos ficar a tempo vamos preocupar a dengue mata a dengue mata então não é responsabilidade só da secretaria de saúde não não é responsabilidade só desta casa só da prefeitura não a responsabilidade é de nós cidadãos nós temos que cuidar da nossa casa cuidar da limpeza dos lotes os lotes vagos do lado da nossa casa denuncie porque o foco de dengue segundo um estudo que foi passado hoje pela manhã pelo programa do Silvio Santos Silvio França eu graduei o Silvio França hoje então pelo programa do Silvio França é que eu tive essa essa notícia que 93% dos focos de dengue estão dentro das residências então vamos ficar atentos população divinopolitana mudando o foco da conversa nós vamos ter amanhã dia 28 a partir das 19h a reunião especial lá no bairro Candelare é quase que uma audiência pública né e aqui o jornalista J. Lee também do jornal Gazeta ele trouxe uma matéria aqui que é um tanto até preocupante o secretário ameaça rompimento de contrato com a concessão da MG 050 se o secretário de obra está ameaçando rompimento do contrato é porque a coisa não está caminhando como deveria caminhar então essa audiência pública que vai acontecer lá no Candelária eu quero convidar a população de Divinópolis as pessoas que moram naquela região as pessoas que também estão sendo prejudicadas pela forma que a Nascente vem desenvolvendo o seu trabalho e as pessoas que talvez não tem nenhum prejudicado nenhuma não tem sido prejudicada mas vai lá na reunião vai levar solidariedade para aquele povo que estão sendo prejudicados perigosos a noite você vai atravessar aquele túnel lá que eles até nomearam o negócio lá como buraco de tatu a noite não tem jeito de você atravessar porque não tem iluminação o perigo está rondando aquela região o ciclista não tem que faz gosta de fazer o seu passeio né um dia a menina estava comentando comigo que mais de 300 pessoas são usuários daquela via o ciclista fazendo seus exercícios naquela região estão sendo prejudicados correndo risco de acidente então população de Divinópolis vamos unir as nossas forças lá com a região do bairro Candelária com a região lá do Campina Verde a região do Edmar Félix lá Campina Verde Quintino aquela região toda que está sendo prejudicada vamos participar dessa audiência pública para trazer melhoria para a nossa cidade para os usuários daquela via outra situação que nos faz vir a essa tribuna quinta-feira passada nós falamos aqui a respeito dos cavalos dos animais soltos nas vias dentro da cidade nas rodovias e mal terminamos o nosso pronunciamento e a noite houve um acidente e convida vítima fatal o cavalo morreu aqui o jornal também o jornal aqui está falando que animal de grande porte é morto morto e deixado na rodovia por mais de 24 horas segundo as informações que eu tenho foi os os empresários daquela região que teve que que teve que enterrar o cavalo gente se o animal está na via pública está dentro da cidade a responsabilidade é do município se está na rodovia estadual a responsabilidade é do estado se está na rodovia federal a responsabilidade é da união aqui na 494 o atropelamento foi aqui na 494 responsabilidade da união que também não está cumprindo o seu papel nós ligamos para o secretário treze sabelo e conversamos com ele a respeito do recolhimento desses animais e ele já me retornou a ligação aqui agora falando que o caminhão está ficando pronto hoje e que vai começar a fazer o recolhimento desses animais hoje então eu quero agradecer a atenção do secretário e dizer que nós realmente nós temos que empenhar em fazer a coisa acontecer porque se tivesse acontecido quinta-feira se tivesse recolhido os animais quinta-feira teriam evitado de uma vítima fatal esse jovem que morreu lá na rodovia 494 estaria vivo desfrutando da vida com a sua família e hoje está morto está lá família inutada sofrendo com a falta dele então nós temos que prevenir nós temos que andar na frente resolver os problemas antes que piora o secretário já nos sinalizou que já o caminhão está ficando pronto e que a partir de hoje mesmo já estará recolhendo esses materiais e a responsabilidade dos proprietários desses animais gente é uma falta de respeito dos proprietários vamos ficar atentos vamos procurar ter mais atenção se você não tem condição de ter um animal vende doa ele se você não tem lugar para colocar doa um animal vende mas não deixe que a população os motoristas os motoqueiros fica sendo penalizado ceifando a vida de pessoas inocentes por causa de responsabilidade de alguns proprietários de animais mudando o foco da conversa de novo eu falei semana passada da associação céu azul a ONG céu azul e hoje eu trago aqui dá para não sei se vai dar para mostrar aqui não vai dar não não dá não dá não eu vou falar mais dois minutos para concluir senhor presidente a ONG céu azul ela tem a conta na Caixa de Conselho Federal para você fazer suas doações para as crianças autistas a compra é 2301 dígito 0 agência 2986 se você quiser fazer as suas doações e amanhã dia 28 dia 28 dia de servidor nós vamos comemorar na sexta-feira eu quero parabenizar todos os servidores tá que nós temos aqui algumas servidoras né da educação e os demais servidores nós parabéns que Deus abençoe que vocês possam aproveitar bastante o dia do servidor lá no clube de servidor não não cabe em mim não presidente o vereador careca da água mineral ele lembrou aqui dos deputados federais deputados estaduais que muitas vezes não sabem dos problemas que tem na nossa cidade nos bairros mais afastados mas eu eu discordo em parte com o vereador porque essa responsabilidade é minha é sua é dos vereadores aqui sabe por quê? que os deputados da nossa cidade Domingos Sávio Jair Martins o Fabiano Tolentino tem trazido as suas emendas para essa cidade tem feito o papel deles de trazer emendas parlamentares trazer recursos financeiros para a nossa cidade agora os vereadores que apoiaram deputados de fora é que tem que correr atrás e levar as nossas necessidades e trazer recursos desse deputado porque dos 53 deputados que nós temos os deputados federais que nós temos em Minas Gerais 53 foi votado em Digno dos 77 deputados agradecemos a participação do vereador Edmar Márcio e próximo vereador escrito vereador votos caro presidente Rodrigo de Almeida Cabojo que é um cumprimento dos demais colegas vereadores público que nos visitam telespectador da TV Cano TV Cano de Bó agradeço a nossa boa tarde pegando o gancho do vereador Edmar Márcio que eu acho que no seu discurso foi muito feliz vereador quando vossa excelência fala da obrigação daqueles que foram votados pelos nossos munícipes que tem obrigação sim de como foi votado então nós estamos representados lá no congresso e na assembleia em fazer algo para a nossa cidade e justo aqueles votos que levou temos que cobrar muito alertar a população que algumas pessoas faz como meio de vida apoiar deputado A ou B com a vantagem pessoalista e não com a proposta coletiva geralmente as pessoas pegam a vantagem de um cargo a vantagem de um favor pessoal esquece que a cidade existe inúmeras demandas na área de educação de saúde de infraestrutura na cultura no lazer a infinidade de problemas que nós temos dentro da gestão vem em 4 4 anos 4 anos 1 pega 500 mil votos 2 mil votos 3 mil votos 5 mil votos nem para voltar na cidade para agradecer 95% desse deputado votam vejo vejo a audiência pública mas a bandeira interessante e a oportunidade também de cobrar olha deputado da excelência foi votada aqui na cidade e salvo engano teve mais de 3 a 4 mil votos aí eu sendo deputado de fora o que a excelência fez para a cidade ah porque a universidade federal isso é uma ação de trabalho para a cidade de emenda que você tem 25 milhões por ano para ser carimbados em qualquer município em qualquer situação qual que foi a emenda para a Divinópolis uma reforma para o saúde de uma escola uma pavimentação por exemplo em alguns bairros que nós temos aqui na cidade aqui até cumprimento a Sida que está fazendo o movimento ali a carta aberta da população dos bairros periféricos que sofre há quantos anos nessa labuta perguntar esses deputados olha o bairro del rei Grajaú São Simão Corto Azul Terra Azul Maripessan Quintas Palmeiras São Bento Eldorado tanto e outros como o primavera do rei da Doniraciadão precisa urgentemente de melhorias do básico nem que seja itinerário de ônibus para entrar e sair do bairro com mais dignidade não o bairro inteiro mas pelo menos para entrar e sair mas é mais fácil fazer audiência pública aonde da mídia vai na televisão alcança uma camada da população aonde é interessante mas por um fundo o vereador Rodson não apoiou nenhum dos deputados candidatos estadual da cidade eu apoiei o deputado Fábio Avelar deputado de Nova Serrana um empresário vice-prefeito fiquei conhecendo ele dentro da sua fábrica levanta todos os dias às quatro horas da manhã e está dentro da fábrica de calçado todos os dias todos os dias inclusive agora no mandato dele ele só perde o dia às vezes quando tem alguma coisa em Belo Horizonte cabe muito tarde em Belo Horizonte tem jeito de voltar mas ele vai e volta quase todos os dias de Belo Horizonte para Nova Serrana e vai na sua fábrica resolve resolver vai para Belo Horizonte às oito horas nove horas e até em Belo Horizonte eu acabei de receber uma ligação agora do deputado consegui a academia no valor de vinte mil reais que está sendo o transfinido do bairro Candidés pedido do presidente do bairro Jota Batista que está fazendo uma pracinha com a comunidade ajudando e nessa iniciativa a oportunidade que seria lá para os costas o vereador Félix me tinha alertado que o outro deputado tinha alocado um recurso um recurso igual que o deputado alocou dá três vezes o valor praticamente e vai para o bairro Candidés onde o povo também merecedor onde está construindo a nova praça em parceria da própria comunidade entre empresários locais e da cidade estão ajudando essa é uma agora recentemente sem falar agora que acaba de me ligar na área exaiva o vereador eu estou com 100 mil para indicar aqui agora na Secretaria de Saúde tem alguma reforma alguma obra algum equipamento precisando em Divinópolis na área de saúde uma ambulância ó deputado vou ligar agora para o secretário e perguntá-lo e o Davi Maia falou Rodson estou desesperado para comprar uma ambulância já rastreei com alguns deputados e não tive a felicidade do sim e você está oferecendo não não eu o deputado está oferecendo o Fabio Velar o recurso 100 mil reais e você vai dar prioridade ele não está querendo aplicar em A ou B na área X ou Y ele quer onde você tem mais necessidade é pouquinho mas o que ele tem para oferecer nossa manda esse recurso para mim que eu tinha que desembolsar 130 mil com a perda que está nós não conseguimos comprar essa ambulância se mandar o 100 já facilita eu tenho que interar só mais de 30 mil liguei já conversou com o prefeito e agora estou esperando só o ok da secretaria da secretaria de governo para que mande o fax para Belo Horizonte um jeito para garantir essa emenda parlamentar um deputado que teve 1.800 votos já conseguiu cobertura de quadro já conseguiu recursos para o campo do Vasco lá para o Piranjo nós estamos tentando arrumar documentação para não perder tentando para o Palmeiras mas infelizmente o Palmeiras ainda com um problema com o processo de escritura do campo com a sociedade sendo sendo de pago nós estamos tentando mediar perdemos por hora mas o deputado afirmou que no próximo ano regulamentando a situação do campo do Palmeiras irá colocar emenda para estar ajustando agora eu vejo deputado que veio cada 4, 5 mil votos e nada então vereador Edmar Máximo faço coro com V. Ex. para que nós possamos juntos arrever a situação e fazer um trabalho educativo para a população para que também a população saiba cobrar saber com quem eu estou votando qual é o retorno para a sua cidade eu não quero reclamar que se a saúde está ruim do mal ou pior se nós votamos errado procurar saber o que nosso deputado federal Domínio Salles está fazendo para a nossa cidade o que nosso deputado federal Jair Martins está fazendo para a nossa cidade o que nosso deputado estadual Fabiano Tolentino está fazendo para a nossa cidade e vamos colocando a balança e vamos colocar as emendas olha senhores vereadores nós temos que pensar que o mandato de deputado iniciou esse ano e não veio mostrar serviço do outro mandato passado que ele passou acabou foi reeleito agora novas ações nosso empreendimento da cidade quem vive de passado é museu aí vem deputado falar que eu consegui isso aqui eu vou pegar um histórico de todo tamanho e vai ficar falando aqui de 5 anos atrás não o que nós queremos é agora o que vai vir para a frente é de compromisso com a nossa cidade com o nosso cidadão dinapolitano vamos parar de demagogia vamos parar de falar de Samba Lele aqui na tribuna na imprensa vamos parar de fazer gentileza com o chapéu dos outros vamos ser aquilo que nós propomos a ser representantes da cidade de Vinópolis e região se foi o seu nome agraciado aprovado pela população é o mínimo que ele espera de você nós temos o seu presente Rodrigo Cabojo era fazer que não era audiência pública não era uma reunião especial de prestação de contas de mandatos senhores deputados e da publicidade e cheguei a perguntar olha por que que a cidade de Itaúna conseguiu uma cidade que é menor que de Vinópolis menos a metade não desmerecendo a nossa cidade vizinha de Itaúna mas está no senhor trevo na sua entrada da cidade está todo duplicado e as obras continuam na região e chama-se prestígio político pra isso tem que ter o nosso representante brigando por nós amanhã no bairro Candelária o nosso deputado não falo o nosso porque eu apoiei estará lá ouvindo da população do Candelária o que que pode ser feito o que que pode fazer o que que ele pode contribuir no álcool que já está em andamento mais dois minutos senhor presidente nesse sentido o deputado vai vir e eu gostaria de ver se vai vir algum deputado pra encarar a população lá no bairro Candelária pra ver essa demanda que foi feita lá da trincheira que é um buraco de Itaú realmente o vereador tem razão que não tem dominação que não tem segurança senhores vereadores pouco pode fazer porque de domingo o estado é uma MG 050 e nosso trevo do Icaraí continua da mesma forma nossa passagem pro bairro Serra Veio continua da mesma forma lá do bairro Quintim da mesma forma começou as obras agora perto do Chavante mas por que o bairro Chavante? nossa demanda maior é do centro industrial do bairro Agulho dos Mandarins do bairro Icaraí do Candidês de toda aquela região do Alçavácio na Suíça do Joelinho Rabelo mas não alguma coisa tem é o coxí de política de quem que foi arrastou pra lá? então vamos começar num lugar que tem mais prioridade mais necessidade não está tendo mais condição de carro acidente de atropelamento se for pra pegar o índice de atropelamento do bairro Icaraí com o bairro aí da entrada de Nova Serrana com a MG 050 eu acredito que seja zero de Nova Serrana o troncamento da 4 da 4 com a MG 050 e vista a MG no bairro Icaraí a tarde é um inferno os empresários já fizeram o movimento já fizeram tudo quanto há já o deputado foi lá tirar foto e nada foi concluído senhores vereadores nós temos a responsabilidade de fazer o discurso com coerência acima de tudo com responsabilidade e fico feliz de ter o meu voto avalido o meu trabalho de ter representado a outra cidade quem vem pra nossa cidade e alguma coisinha muito pouco vai estar chegando mas se cada vereador que o seu deputado apoiou tivesse feito alguma coisa que o meu está fazendo nós estaríamos com várias ambulâncias várias emendas de campo de bola aqui em Vinópolis e outro segmento e assim senhor presidente eu tinha para declarar a tarde de hoje agradecemos a participação do vereador Robson Cristina Mucci o próximo vereador escrito é o vereador Adilson Fábio vai falar de ti vai falar de ti senhor presidente senhoras vereadoras pessoas que nos visitam nessa tarde eu queria que de um modo especial cumprimentar o jornalista Geraldo Passos nós sabemos do seu trabalho a dificuldade que é buscar novidade principalmente a forma como você faz o seu jornalismo é muito dinâmico e dizer da premiação do reconhecimento da sociedade tem da nossa parte o reconhecimento do seu profissionalismo e acima de tudo uma coisa que eu valorizo muito os jornalistas que prestigiam essa casa aqui os jornalistas que valorizam o poder legislativo então da minha parte eu enquanto vereador tenho com você muito muito respeito e admiração enorme mesmo se em algum momento a gente divergir de opinião discordar de alguma coisa mas há da minha parte um respeito muito grande quanto ao seu profissionalismo então recebo aqui de coração o meu reconhecimento o nosso respeito e admiração e que você continue assim brilhando com dedicação com vontade de trabalhar e é isso apurando aquilo que tem que ser apurado fazendo esse trabalho espetacular que você faz parabéns e que Deus te abençoe e que dê muita saúde e vida longa para você da mesma forma cumprimentar a vereadora Daíra Otaviano que é um vereador também nesse mesmo rastro nós às vezes divergimos com as nossas opiniões mas eu considero um vereador muito trabalhador um vereador que faz o seu trabalho de oposição muito bem feito olha com olhar com lupa as questões relacionadas ao executivo e que bom que assim e que bom que o legislativo tenha vereadores assim nós temos outros vereadores muito trabalhadores também mas o vereador Adair Otaviano também merece da minha parte muito respeito pela forma dedicada com que leva o seu trabalho aqui principalmente é ele como vereador de oposição a forma de fiscalizar a forma dura a forma desse olhar com lupa desse olhar profundo nas coisas de interesse do povo de Divino então parabéns vereador Adair Otaviano e continuar recebendo da nossa parte não obstante as nossas divergências políticas as nossas divergências na forma de enxergar a política às vezes mas com o objetivo foco somente um o bem estar da população o bem estar do cidadão principalmente do cidadão de Europa eu queria também já que nós estamos elogiando o vereador Adair dizer aqui o vereador Otos colocou aqui e colocou bem eu acho que nós não temos que ter vergonha de ser quem que nós apoiamos se perdeu ou se ganhou mas eu sempre comento aqui quando às vezes a gente ouve alguma crítica e às vezes crítica infundada ou às vezes com fundamento quando tem fundamento eu acho que nós temos que ajudar inclusive e vai apurar mas o vereador Edmilson eu sempre todas as vezes eu não pego a oportunidade de elogiá-lo nesse sentido ele não obstante também ser vereador de oposição sempre está em busca de recursos também com seus deputados deputados do PT e ele está sempre correndo atrás para buscar alguma coisa para um município que é administrado pelo PSDB então isso da minha parte também Edmilson eu o reconheço como esforço e aquilo que o Rotes colocou o Rotes apoiou esse deputado aqui que é de Nova Serrana que teve a votação aqui de 1.800 votos e ele teve a coragem coragem inclusive de apoiar um deputado que não tinha muita ligação conosco com o PSDB mas ele tem conseguido está justificando e olha o papel do legislador é fiscalizar é sim ele tem que legislar tem sim mas ele também tem que buscar recursos num momento tão difícil no momento em que na partilha do bolo quando o bolo tributário a forma como ele é dividido é muito ruim principalmente nos municípios a gente fica com 10% apenas o vereador Marcos sempre comenta a respeito disso aqui essa distribuição dos recursos que nós arrecadamos é muito injusta com os municípios a gente fica com 10% e a gente acaba assumindo assumindo situações como nós hoje aqui o tribunal inclusive falando que nós pagamos o aluguel da polícia civil não nós pagamos 50% do aluguel da polícia civil mas nós recebemos também 50% do IPVA que é gerado também através dos documentos que são emitidos em nossa delegacia a propósito o doutor Leonardo ele além de ser um delegado que ele faz os seus plantões fazendo vamos dizer assim clínica geral lá na delegacia atendendo todos os casos ele também é delegado específico na área de trânsito também e é no mínimo 400 documentos que são que são emitidos por dia naquela delegacia olha 400 documentos fora as questões relacionadas a inquéritos fora as outras questões que o delegado às vezes é obrigado a fazer e o doutor Leonardo ainda é um delegado adjunto delegado regional adjunto que na ausência do delegado regional doutor Fernando ele responde também pela delegacia regional que é de Vinópolis e região então hoje a nossa delegacia de polícia é modelo para o estado inteiro proporcionalmente é uma das delegacias que mais emitem documentos a rapidez na emissão é uma vistoria programada a pessoa não fica tanto tempo esperando então a nossa delegacia é modelo doutor Fernando fez questão uma pessoa que faz questão de transparência faz questão de que a delegacia não tenha nada escondido nada a esconder tem 32 câmeras espalhadas dentro do prédio da delegacia não tem nenhum ponto cego dentro da delegacia regional de Divinópolis trabalho que ele conseguiu através da ACASP a ACASP faz um trabalho fantástico ele conseguiu a doação através do juiz de execuções penais o doutor Francisco que todos os pontos da delegacia tem visibilidade e são gravados todas as ações todos os movimentos durante 24 horas a nossa delegacia de polícia de Divinópolis é exemplo para o estado inteiro eu me sinto muito honrado por fazer parte daquelas pessoas que conseguimos através do trabalho na ACASP que nós tivéssemos ali um prédio e aí nós temos que tirar o chapéu para o empresário que alugou ali que teve um gasto extraordinário o senhor Arlindo da Codil que ele como cidadão de Milagros abriu mão de parte inclusive do aluguel para investir ali na reforma daquele prédio ele um prédio que teria aí sem medo de errar próximo de 50 mil reais de aluguel ele caiu quase que para menos de 20 mil reais o aluguel mensal e a prefeitura entra hoje em torno de 8 mil reais de pagamento de aluguel então é é gratificante e são pessoas assim que fazem a diferença em nossa cidade nós inclusive nós temos pesquisas do índice de criminalidade no Brasil inteiro a região nordeste infelizmente a região aí o careca tem razão quando eu falo a questão da educação é uma é uma região não tão privilegiada quanto aos estabelecimentos de ensino é onde nós temos o maior índice de criminalidade e olha por mais que tenhamos aqui crimes em Divinópolis é mesmo nos números absolutos Divinópolis ainda nessa região é uma das com os menores índices de criminalidade em números absolutos hoje Nova Serrana tem um número muito maior do que a Divinópolis três vezes maior o número de população Itaúna que tem uma população aproximadamente um terço também tem três vezes maior o número de homicídios do que a Divinópolis então precisa melhorar? mas esse trabalho que é feito através da CASP através dos nossos deputados e aqui eu quero fazer justiça não obstante não ter votado e nem ter apoiado o deputado Jairinho Martins mas eu tenho por ele uma admiração muito grande muito trabalhador muito dedicado e principalmente na questão de segurança pública nós tivemos no sábado passado lá em Formiga na inauguração do 63º Batalhão de Polícia Militar lá de Formiga e isso com certeza absoluta traz um benefício direto para a nossa cidade aqui na medida em que há um policiamento mais ostensivo um número maior de policiais militares daquela região à medida em que há um número maior de viaturas aqui também nós temos feito esse trabalho eu estive com o coronel coronel com o coronel da Polícia Militar e ele já mandou equipamentos para a área de inteligência da Polícia Militar e também para a área de inteligência da Polícia Florestal da Polícia Ambiental e da Polícia Rodoviária Militar do Estado de Minas Gerais que antes estavam em Bom Despacho e hoje estão em Divinópolis é ganho para a nossa cidade trabalho feito por esta casa eu representando essa casa aqui o vereador Marquinhos o vereador Marcos e diversos vereadores que fazem que estão constantemente na CASP esse trabalho houve uma repercussão muito positiva e estamos cada vez mais aumentando o nosso efetivo militar aumentando o nosso trabalho na área de inteligência da Polícia Militar aumentando a nossa capacidade para concluir o senhor presidente aumentando naturalmente a nossa capacidade de que o cidadão se sinta mais seguro a sensação de segurança ela é fundamental para nós para que a gente tenha liberdade tenha confiança de podermos usufruir um pouquinho dos benefícios que nós temos em nossa cidade nós queríamos aqui o vereador Careca falava da questão da educação nós queríamos de um modo especial aqui cumprimentar a a Yolanda diretora lá da escola do Sagrado Coração fantástico o trabalho que ela fez naquela escola de São Luís enquanto já ouvimos e já assistimos diretoras expulsarem alunos problemáticos alunos problemas alunos que quase sempre são vítimas também na sociedade nós vemos o trabalho da Yolanda trazendo buscando esses alunos em casa hoje nós temos lá um exemplo de educação naquela escola fantástico então o senhor presidente nós queríamos aqui nós tivemos o privilégio não a conhecíamos e por informação de pessoas que a admiram pessoas que conhecem o trabalho que ela faz nós indicamos a Yolanda para receber essa comenda aqui como educadora do ano e a ela a Yolanda e toda a sua equipe esse trabalho fantástico ela que saiu aí com menos de 40 alunos hoje tem praticamente 200 alunos sendo que mais da metade desses alunos tem aula em tempo integral e esses alunos é que cuidam do jardim esses alunos é que todos os dias fazem esse trabalho de coletar lixo de fazer um trabalho inclusive de levar para seus pais as informações de como separar o lixo de como cuidar das questões relacionadas com o dengue isso é cidadania senhor presidente nós agradecemos a sessão da palavra muito obrigado agradecemos a participação do vereador Adilson Quadros o próximo vereador inscrito é o vereador pastor Marques Vinicius meu caro presidente Rodrigo Caboja em nome de quem cumprimento os demais vereadores cidadãos diplomatolitanos que nos dão prazer e a honra de estar em nosso auditório acompanhando a nossa reunião quero cumprimentar também as milhares de pessoas que nos assistem pela TV Câmara a quem conforme faço costumeiramente sempre em respeito em consideração e em gratidão a todos vocês que também sempre as terças e quintas-feiras nos acompanham eu peço licença e permissão para entrar em tantos lares cumprimentamos também os internautas com o nosso melhor muito boa tarde senhor presidente eu quero cumprimentar inicialmente o nosso tribuno conhecido Marcelo Marreco que veio trazer preocupação com relação as denúncias que foram feitas foram devidamente formalizadas processadas e estão ainda em apuração pela polícia federal pelo ministério público federal e também pela justiça federal então nós não podemos ainda meu caro Marreco estabelecer nenhum juízo de valor em cima de apuração que ainda está em curso seria leviano estabelecer o julgamento precipitado sem antes sem antes aguardar o devido processo legal onde o município as pessoas envolvidas terão o direito constitucional da ampla defesa do princípio do contraditório depois que sair a decisão aí sim essa casa vai ter que agir até por força do seu ofício regimental e constitucional mas até então a instância superior que é absolutamente aparelhada estruturada uma casa profissional com nomes respeitados está fazendo a apuração agora eu até entendo uma certa ansiedade e vejo que há também por trás disto questões eleitorais interesses políticos grupos partidários isso tudo é legítimo é natural é compreensível é republicano mas é também republicano e é além disto razoável que a gente acredite nas nossas instituições nós estamos falando da polícia federal que é uma instituição respeitada reverenciada pelo povo brasileiro a gente está vendo o que está acontecendo a grande transformação desse país que passa pelo trabalho competente isento imparcial a partidário absolutamente profissional da polícia federal e é esta polícia que está apurando estes eventuais desmandos ou irregularidades ou ilicitudes então vamos aguardar vamos aguardar agora naquilo que é função da câmara pode ter certeza que os 17 vereadores estão atentos estamos acompanhando a tramitação dos processos das apurações mas não vamos precipitar o julgamento antecipado nem estabelecer juízo de valor mas é importante que Divinópolis tenha pessoas como o senhor meu caro Marcelo conhecido empresário conhecido da cidade uma pessoa folclórica respeitada por todos nós vamos aguardar e acompanhar sobretudo de toda sorte eu quero uma vez mais cumprimentá-lo e agradecer pelo belíssimo trabalho grandes serviços que vossa senhoria tem feito na defesa do interesse público dessa cidade nós temos aí outras instituições como o Ministério Público Estadual que também tem informações tem apurações portanto são pessoas sérias Ministério Público Estadual respeito muito os nossos promotores respeito muito os nossos representantes ministeriais pela história de cada um e pelo peso pela tradição que eles carregam de representar um dos mais conceituados órgãos do Estado de Minas Gerais e do Brasil que é o Ministério Público portanto a gente precisa separar denuncismo sensacionalismo interesses pessoais interesses politiqueiros interesses políticos partidários interesses outros e aguardar aquilo que está documentado que não está nos altos não está no mundo então vamos aguardar com tranquilidade acreditando que há sim juízes lá em Berlim lá na Alemanha mas em Divinópolis também tem juízes respeitáveis confiáveis e vamos aguardar portanto o curso das apurações sempre acompanhando sempre acreditando que no final tudo será devidamente esclarecido e aqueles que porventura tenham errado que sejam penalizados com rigor da lei dura let sed lex a lei dura mas é lei tem que ser cumprida e é nesse sentido que nós aguardamos a manifestação dos nossos magistrados e também a apuração da polícia judiciária a apuração por parte da polícia federal do ministério público e de todos os outros órgãos que estão interagindo essa interface para trazer uma tranquilização a esta coluna que aguarda e está cansada de ler e de ver e de assistir notícias e notícias sem ter uma resposta final eu acredito que dentro de alguns dias teremos notícias finais para repassar a população não é isso? eu quero cumprimentar aqui a SIDA e suas abnegadas companheiras de luta não é? inarredáveis na luta dos direitos dos nossos bravos e valerosos servidores públicos municipais em especial aqueles que labutam na educação e quando eu falo em educação não estou me reportando tão somente aos professores que precisam ser valorizados mas eu falo da servente escolar da secretária escolar e todos os demais profissionais que tem uma importância tão grande SIDA nessa construção coletiva trazendo esperança para a nossa cidade e para o país através da educação e aqui eu vejo uma carta aberta onde no dia 20 de novembro vai acontecer um grande movimento nessa cidade inclusive com a participação dos trabalhadores uma marcha que vai acontecer e também dos bairros da periferia a SIDA certamente vai estar ocupando os espaços mais nobres e mais generosos e mais concorridos na nossa imprensa para divulgar os detalhes os critérios e fazer um chamamento público aos nossos munícipes para que acompanhem e prestigiem este movimento que é evado de necessidade e sobretudo de um espírito construtivo para a nossa cidade veja ali campanha salarial 2015 prefeito acabou com gatilho salarial se me permite a correção SIDA pelo respeito que eu tenho a vossa senhoria de tantos anos na verdade foi uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal a súmula vinculante 42 que eu fiz trazendo aqui em primeira mão quando o sindicato não conhecia o município se sabia não divulgava porque não era interessante divulgar mas o vereador Marcos Luiz apesar de ter sido incompreendido por alguns não é esteve aqui com transparência divulgando uma decisão que já havia sido tomada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da súmula vinculante 42 que entendeu que é inconstitucional a vinculação dos índices de reposição de ganho salarial qualquer que seja dos servidores públicos com os índices federais daí suscitem motivem toda uma preparação toda uma mobilização para que possamos encontrar juntos com o senhor prefeito municipal a sua equipe técnica com o Sintran com o sindicato com o Sintende com todos aqueles que quiserem vir e propor alternativas para a gente construir quem sabe um piso municipal né Cida quem sabe um piso municipal quem sabe trazer uma tranquilização para os nossos servidores que essa situação já estava resolvida não é desde o advento do governo do então prefeito Demetrio Adantes Pereira em 2008 precisamente quando este um mínimo vereador aqui eu sou o menor dos pequeninos este um mínimo vereador enquanto o presidente da câmara é que fez tramitar nessa casa e nesse plenário com alguns dos vereadores que estão aqui e outros mais que não estão aqui fizemos aprovar o gatilho salarial estabelecendo o novo tempo para a nossa cidade isso vigorou até então e acabamos com a greve com a paralisação porque todos os anos automaticamente os servidores tinham uma reposição salarial através do gatilho agora nós não podemos aceitar um retrocesso na gente aquilo que é benefício aquilo que é conquista para o trabalhador a gente não pode em detrimento de uma crise de uma falta de condições financeiras de uma arrecadação menor nós não podemos aceitar esse retrocesso que acabar com esse gatilho que acabar com o piso e meio vamos encontrar alternativas que sejam pausíveis que tenham fundamentação legal jurídica porque a gente não pode brincar com os sentimentos dos trabalhadores a gente tem que respeitar essas milhares de pessoas que todos os dias com sol com chuva hoje até chuva é raridade não é? mas todos os dias estão nas ruas da cidade cumprindo um papel nobre através das obras ações e serviços pessoas que tem responsabilidade em casa tem famílias então a gente tem que ter responsabilidade porque nós somos passageiros a eleição do ano que vem está aí podemos voltar ou não o prefeito nem poderá voltar mais que já cumpriu seu segundo mandato está cumpriu o segundo mandato mas os servidores vão ficar os concursados então a gente tem que ter responsabilidade e os servidores sabem que podem contar com esse vereador naquilo que a gente puder construir com o nosso conhecimento tão pequeno tão pouco com a nossa história também quase que quase que inexistente mas temos boa vontade para ajudar e para contribuir tentando encontrar um caminho que seja satisfatório para os nossos servidores senhor presidente eu tinha tanta coisa para falar o tempo me permitiu queria apresentar aqui o editorial do jornal agora quero cumprimentar nesses minutos nesses segundos finais não é olha para mim querido por favor cumprimentar aqui o editorial vereador IPV aqui o editorial faz referência ao nosso trabalho na reunião que vem para não sacrificar esse texto tão importante eu vou trazer então informações e dizer que amanhã eu vou estar no bairro Candelária participando dessa reunião boa tarde agradecemos o novo vereador e primeiro secretário dessa casa o vereador Marcos Vinicius dando sequência nos inscritos o próximo vereador José Wilson senhor presidente exercício careca da água mineral senhores vereadores pessoas que nos visitam pessoas que nos assistam para perder câmera de câmara uma boa tarde ontem senhor presidente estive aqui mais uma vez como sempre não faltando nenhuma das audiências públicas que acontecem nessa casa vi mais uma vez a audiência ser conduzida pelo novo vereador Marcos Vinicius com a sua grandeza sua sutiliza de receber os convidados que ontem estiveram não só o deputado regional de Lopes como também várias entidades de Jibinópolis várias autoridades de Jibinópolis e várias pessoas que aqui ontem compareceram então eu fiquei até elogiosado em ver o discurso do do nosso do deputado regional de Lopes pelo conteúdo que eu trouxe aqui ontem e foi apresentado nessa casa então nós ficamos satisfeitos em ter vindo ontem mais uma vez e assim cumprindo mais uma vez nosso dever como vereador e nossa cidadania nessa casa assistindo as audiências públicas e participando senhor presidente também eu estou preocupado né o vereador de Mar Máximo vem falando eu também nós dois estávamos conversando e nós tivemos a mesma preocupação sobre o caminhão né que a prefeitura tinha lá no pátio de que recolhia os animais aí os cavalos e as vacas que ficavam aí expostas nas ruas de Divinópolis tantas vezes que ligamos pedimos né e o caminhão quando funcionava ali nos atendia não só os vereadores como também ao povo de Divinópolis infelizmente no final de semana teve um acidente né com a vítima fatal por causa de um desses animais que fica solto na sua Divinópolis você tem que pedir aos donos desses animais que prendam que ficam ali de hino na seca nas porteiras né para que confiram que os animais estão realmente presos ali nos seus pastos para que não saia nas ruas para provocar aí os danos tanto materiais quanto a gente sabe que a vida das lizes está esbarrando algum carro tirando ali também sacolas de lixo dentro das lixeiras muitas vezes trombando ali com o motociclista a gente vê então eu recebi algumas ligações ali de alguns empresários da da nosso entrogamento ali da 494 dizendo que ali toda semana há quatro a seis animais ali cavalos naquela pista então eu fico satisfeito em saber que ontem eu liguei também para a prefeitura solicitando aquele caminhão para recolher esses animais que estão soltos em Dinópolis muitas vezes os seus donos não sabem que os animais estão soltos prende dentro do seu pasto e alguém vai lá para a portura rebenta um arame então os animais ficam soltos mas é lógico que a América tem que cuidar um pouquinho mais então eu fico satisfeito em saber que o caminhão está sendo recuperado hoje trocando algumas peças que a partir provavelmente de amanhã já estará nas suas em Dinópolis recolhendo esses animais que estão causando transtornos para os empresários para a maioria das pessoas em Dinópolis senhor presidente também gostaria de dizer que nós vereador estamos aqui fiscalizando sempre 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 as obras do executivo nós não fazemos obras vereador nós só pedimos somos solicitados pelo povo pelos associações e fazemos o encaminhamento dessa casa que sempre é levado até o executivo e ele possa fazer essas obras então eu fico satisfeito e alguns vereadores falaram que os vereadores e deputados que os apoiados estão trazendo algumas emendas para a Dinópolis isso é muito bom também temos cobrado os outros deputados tanto estaduais como federais que ganharam voto na nossa cidade e nem sequer lembram dela por alguma emenda então eu fico muito feliz de ter apoiado o deputado Fabiano Tolentino e sempre tenho acompanhado ele aí quase no dia a dia e fico feliz de ter conseguido mais uma vez quase 24 mil votos para se eleger a deputado estadual mais uma vez fico feliz que ele com a emenda parlamentar dele trazendo para a prefeitura de Dinópolis quatro academias que nós estamos a fiscalizar ver se realmente foram colocados naqueles locais e também agora tem mais sete academias que serão colocadas em diversos postos de Dinópolis então eu fico satisfeito em ver um deputado aqui de Dinópolis sempre trabalhando em prol da nossa cidade trazendo as suas emendas para o município e para o que o que enfrenta a prefeitura possa ali pegar essas emendas e fazer essas obras em Dinópolis também fico aí negociado em ter apoiado deputado federal Domingos Sávio para ir acompanhando o trabalho dele e também as emendas que ele anda trazendo para Dinópolis para que a prefeitura possa fazer as obras e a obrigação desse vereador mais uma vez é conferir se as emendas chegaram e fiscalizar as obras que estão sendo feitas pela prefeitura através das emendas parlamentares então eu fico satisfeito então estar cumprindo o papel de vereador fazendo nosso projeto e principalmente fiscalizando junto com o povo de Dinópolis essas obras estão sendo feitas em nossa cidade senhor presidente também eu gostaria de dizer que amanhã não só o dia do servidor público que eu sou meu orgulho que eu sou servidor público da prefeitura também hoje licenciado para cumprir meu mandato de vereador que eu fiz sua escolha fui ali pelo povo para ser vereador então estou sendo cumprindo meu mandato dos quatro anos como vereador de Dinópolis 24 horas fico feliz e já diante de mão parabenizo a todos os servidores públicos tanto estaduais federais e principalmente nossos municipais e quero deixar aqui também um regadinho e uma lembrança que amanhã também é dia do Santo São Judas Tadeu então gostaria de convidar também as pessoas para ir na igreja de São Judas Tadeu e no bairro São Judas porque acontecerá ao longo do dia acho que a partir das cinco da manhã várias missas e barraquinhas em torno da igreja São Judas Tadeu então é um santo que nós como católicos acreditamos e pedindo aí que nos dê força para que nós possamos tocar o nosso dia cada dia melhor senhor presidente obrigado pela sensação da palavra agradecemos o vereador José Wilson Periquito próximo vereador escrito vereador que teve maior número de votos dessa vez o vereador Marquinhos Clemetinho obrigado senhor presidente exercício vereador careca da água mineral a pessoa de quem eu cumprimento os demais vereadores aqui presentes as pessoas que nos assistem em suas residências pela TV Câmara Net Câmara as pessoas aqui presentes nesse plenário hoje nos visitando em especial os dois jovens amigos Felipe e André que tanto nos ajudam no curso do nosso mandato senhor presidente gostaria de iniciar minhas palavras comentando a respeito da reunião que ocorreu ontem no CDL às 19 horas para a efetivação da constituição do Instituto Brasil Novo naquela oportunidade como palestrantes discursaram para as pessoas que estavam lá presentes senhor Geraldo Barros e senhor Zezinho prefeito Cláudio pessoa com quem eu tenho o prazer de dividir a responsabilidade de representar as três cidades que compõem a micro região dentro do fórum mineiro promovido pelo nosso governador Fernando Pimentel Zezinho como prefeito representa os prefeitos das três cidades e eu como vereador represento as câmaras das três cidades e estaremos participando de todas as reuniões em Belo Horizonte na cidade administrativa para apresentar as demandas da nossa região e buscar uma solução para as mesmas nessa reunião senhor presidente eu achei muito interessante as colocações que foram feitas com relação a necessidade de se conscientizar o jovem de se buscar uma política mais correta uma política coerente sem corrupção eu gosto de dizer já falei isso aqui em outra oportunidade que o regime militar não vou fazer juízo de valores mas forciou muito o processo evolutivo político que o Brasil vinha tendo ao longo dos anos eu gosto de dizer que a partir da ditadura imposta por Getúlio Vargas que de tudo foi tão ruim para o país apesar de alguns cerceamentos que ocorreram naquela época mas nós tivemos a construção a construção de diversas entidades no Brasil diversos segmentos como a questão do aço com a companhia histórica nacional a questão da Petrobras todos criados no governo do Getúlio Vargas e também a consolidação das ex-trabalhistas foram diversos avanços que atipicamente por ser um regime totalitário acabaram colaborando inclusive impactando a nossa vida nos dias de hoje posteriormente a esse veio o Estado Novo como já dissemos o suicídio de Getúlio Vargas e o governo de Salim Kubitschek e aí eu gostaria de frisar a questão de Salim Kubitschek para a gente voltar nessa questão da corrupção de hoje a gente tem que dizer que o avanço que o Brasil teve no governo de Salim Kubitschek e que se nós tivéssemos tido uma sequência naquele governo a situação do Brasil hoje seria outra totalmente diferente não só de respeito a questão financeira mas a questão moral e política eu me lembro de uma passagem muito interessante eu não sei se o Juscelino discursava para um grupo de estudantes no Rio ou em São Paulo eu sei que ele foi discursando sobre intensas vaias desses estudantes e ele continuou o seu discurso e ao final do seu discurso ele diz para os alunos a seguinte frase feliz de vocês meus jovens que em praça pública podem vaiar o seu presidente naquela época tinha-se regimes totalitários por toda a América do Sul e no Brasil nós tínhamos com o presidente da república um democrata que com uma jovialidade conduzia o país e realmente ele conseguiu fazer com que o Brasil avançasse 50 anos em 5 infelizmente a sequência dos anos nós tivemos esse regime militar que sorciou a juventude de uma certa forma que o que se vê hoje são jovens desgostosos com a política para que o nosso negrafista Jean que há um tempo atrás demonstrou como é aflorado o interesse pela política que ele tem é oriundo de Itapcerica um dos berços da nossa cultura eu acho que as pessoas nascidas em Itapcerica tem sim essa perspicácia no que se respeita à política e talvez seja por isso que você seja tão favoroso com relação à política e isso é valoreoso nos dias de hoje eu acho que essa criação da ONG essa ONG que traz o delegado da Polícia Federal o Ivo Nascimento como presidente o empresário Geraldo Barros como vice-presidente os advogados Sérgio Ricardo e Guilherme Duarte como diretores financeiros e jurídicos respectivamente o senhor Paulo Oliveira o nosso querido Paulo Oliva como diretor de projetos e o senhor Eugênio Guimarães como diretor de comunicações o Eugênio Guimarães para quem não sabe foi o nosso secretário de cultura na gestão 2005-2008 do ex-prefeito Dermézio Arnas Pereira então a gente entende que essa ONG vem não para poder fazer a afronta não para poder desafiar algumas pessoas que estão no poder mas sim para cercear as questões da corrupção ontem 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 na fala do Zazinho prefeito Cláudio a gente fica entusiasmado é óbvio que Cláudio é uma cidade bem menor que Divinópolis os problemas lá são infinitamente menores que os nossos aqui de Divinópolis mas a forma a coerência como ele faz o seu trabalho a forma a lisura com que ele apresenta os números da sua gestão nos entusiasmam e nos remetam a uma situação que é possível sim apesar de uma cidade tão grande quanto Divinópolis se fazer uma administração com transparência mostrando números eficientes sabe e enchendo os olhos da população de um modo geral e tornando essa população satisfeita com trabalhos políticos então essa questão da ONG nós estaremos acompanhando o trabalho dela de perto na medida do possível estaremos colaborando com ela para que sim possamos ter uma política mais séria mais honesta e condizente com as ações da população Sr. Presidente segundo assunto que eu gostaria de abordar com relação a questão dessa audiência pública que será promovida amanhã no Bar Candelária gostaria de parabenizá-lo vereador Edmar Máximo que foi um dos precursores dessa audiência porque quando da realização da audiência pública que deveria ter ocorrido nessa casa quando a realização da mesa em Belo Horizonte eu estive presente e é um exemplo de diversas outras reuniões das quais eu participei não só no Bar Candelária mas em outros bairros e em outras idas a Belo Horizonte inclusive com o diálogo aberto com o secretário o Sr. Murilo Valadares na qual ele realmente disse que estaria derrevendo a questão da BDP ele acreditava que no contrato haviam vários vícios e que precisariam ser analisados de uma forma melhor mas atipicamente essa BDP foi realizada é uma das pioneiras nesse sentido se não for a pioneira no Brasil então quando se faz uma primeira experiência obviamente tem-se erros que deverão ser corrigidos ao longo da execução do contrato mas o que é muito importante na questão dessa audiência é porque nós temos observado nessa casa e fica aqui um desabafo as audiências que estão sendo realizadas nessa casa por mais interessantes e por mais sérios que sejam os assuntos o público tem sido bem pequeno então quando se deslocou essa audiência para Belo Horizonte porque o presidente da Assembleia através de um corte de gastos não permitiu que essa audiência fosse realizada aqui como se diz acaba que é uma coisa ruim que acabou refletindo uma coisa boa porque a realização da audiência talvez não vão ter todos os atores que deveriam estar presentes como o secretário de Estado talvez o pessoal da Nascentes não pode garantir que eles estarão presentes amanhã mas com certeza a realização dessa audiência no bairro Candelária contará com o público bem maior se tiver sido realizado nessa casa e isso é importante até para conscientizar a população do que estará sendo feito e com relação ao que foi dito aqui mais cedo no vereador que me antecedeu o vereador Redson eu gostaria de explicar uma situação as obras que estão tendo isso naquele trecho próximo ao bairro do nosso Ordo Conceição ao antigo Semitério dos Vivos próximo ao trevo junto ao posto de avante está sendo realizada naquele trecho devido ao número menor de pessoas a serem indenizadas isso em reunião realizada em Belo Horizonte em uma audiência anterior a essa da qual me referia o representante da Nação das Gerais deixou bem claro que serão feitas as obras de arte em todo o trecho durante quinhentos e poucos dias ou seja estenderá por mais de um ano e meio porém ela terá início no local onde não tem nenhum embrólio jurídico e nenhuma indenização a ser realizada ou seja o trecho onde estão sendo realizadas as obras hoje qualquer pessoa que passar por lá vai ver que não adentrou em terreno de ninguém ainda então não houve necessidade de se fazer nenhuma indenização por isso que as obras tiveram início naquele local agora com relação ao bairro Caraí eu desde 2009 aliás mito desde 2005 quando eu assumi a administração do centro industrial que se vem trabalhando para melhorar aquela saída a partir de 2007 quando foi feita a assinatura do contrato em 2008 quando se começou a discutir a questão da duplicação e as melhorias do trecho do bairro Caraí eu tenho participado praticamente de todas as discussões de todas as reuniões infelizmente para os operadores daquela região as obras do trecho do bairro Caraí deverão ser uma das últimas a ser realizadas tamanha o será a indenização a ser feita dos proprietários do entorno mas hoje eu vou dizer uma coisa antes até porque as obras são muito grandes mas estaremos acompanhando estaremos presentes na audiência amanhã e acompanhando as demais que ocorreram para finalizar eu gostaria de parabenizar o novo vereador da 8ª pelo prêmio que recebeu na última quinta-feira esse prêmio para nós em Divinópolis talvez seja um dos de maior expressão tamanha a expressão que vossa excelência tem nessa casa não só com seus discursos mas com a sua forma combativa de conduzir o seu mandato só tenho os nossos parabéns e com certeza o reconhecimento de todos os demais vereadores dessa casa além é óbvio da população de Divinópolis como comprovou a pesquisa que agressiu com esse título para finalizar o encontro que nós tivemos aqui ontem foi muito profícuo eu acho que as falas tanto das pessoas que comprou a mesa como do orador principal que foi o nosso deputado Reginaldo Lopes ele apresentou o relatório final do que foi essa CPI que ele encabeçou e eu acho que são pontos muito milindrosos que foram mostrados aqui ontem a gente acha que não se tem mais discriminação que não se tem mais um genocídio às vezes ocorrendo em pontos equidistantes mas que estão ocorrendo sim e é preciso de alguém realmente para poder colocar o dedo na ferida e trazer isso à baila e isso foi falado ontem foi de uma importância muito grande que está ocorrendo aqui na nossa cidade atípicamente a casa estava cheia inclusive haviam diversos alunos de algumas escolas que puderam ver o discurso do deputado Reginaldo Lopes e ver a sobriedade com a qual ele trata o assunto então fiquei muito satisfeito de estar participando da próxima forma que fiquei de participar da caminhada realizada pela cor e por algumas entidades no sábado uma caminhada referente ao outubro rosa de conscientização não só do câncer de mama mas também do câncer do cordo útero são essas duas palavras essa tarde e eu sou presidente muito obrigado por essa segunda palavra agradecemos o vereador Marquinhos Clementino o próximo vereador vereador Edmilson que veio aqui em Divinó por duas vezes foi o presidente Lula está completando 70 anos e fez muito por essa cidade então quero parabenizar aqui o presidente que fez acontecer de pobre ter o direito de ingressar na universidade federal quero aqui parabenizar o deputado Reginaldo Lopes excelente trabalho na CPI onde que veio fazendo um trabalho sobre o genocídio da juventude negra no Brasil um massacre um massacre há cento e poucos anos tiraram os negros das senzalas mas instalaram nas periferias a gente fica triste quando vê a realidade exposta por números e dizer que a polícia chega nos bairros antes do Estado aí sim é o problema já está instalado os aparelhos públicos tem que funcionar nós temos que fazer funcionar os aparelhos públicos que existem nas comunidades a partir do momento que se leva a arte o esporte a educação antes da polícia pode ter certeza o preparo da juventude é maior e o diálogo com a polícia também é melhor precisa ter essa abertura de diálogo que não seja percovidas tanto por policiais como também para a comunidade que muitas das vezes além de ser assassinados ainda leva a culpa por ter morrido dizendo era bandido usava drogas mas o abandono do Estado com a comunidade é tão grande que o que resta para esses jovens são balas nas cabeças então a gente fica triste dessa realidade do nosso país mas ao mesmo tempo ficamos alegres de saber que existe um trabalho em percurso para que possamos mudar essa realidade nós temos um aparelho público importante na nossa região ali no Niterói que é o Parque da Ilha estamos fazendo um grande trabalho junto à Secretaria de Educação nós ficamos felizes da Secretaria de Educação ter assumido o Parque da Ilha porque existe um recurso maior do que a CELT então nota-se claramente a limpeza da pista a pista de skate foi toda cercada tem plantio de árvores melhorou a iluminação nós estamos correndo atrás de bebedouros então há um trabalho grande existe uma reclamação das capivaras uma coisa muito complicada você diminuir essa população das capivaras você vai chegar e sair matando as capivaras então nós temos que fazer um trabalho aos poucos reivindicando até mesmo a polícia ambiental a polícia militar que cuida daquela região um trabalho para ver a captura diminuindo a população das capivaras evitando-se o carrapato as coisas que vem acontecendo ali mas nota-se claramente um avanço muito grande para a região principalmente a região nordeste que tem ali o Parque da Ilha que hoje as pessoas idosas os jovens as escolas visitam os pacientes que fazem tratamento no Cersano no Bentumene nota-se claramente excursões ali de áreas usando aquele aparelho público e é por esse caminho que nós temos que trabalhar é favorecendo a comunidade que existe em retorno aos impostos que são pagos pela comunidade nós vamos ter uma reunião importante não é audiência pública é uma reunião lá no bairro Candelária comunitária e com isso os vereadores tem que se aproximar mais da comunidade mesmo o acesso ali naquele trevo eu passo ali todos os dias e eu vejo essa necessidade de melhorar o acesso àquela comunidade que paga muito imposto que ali tem o Jardim das Oliveiras tem o Candelário e outros bairros que tem conjunto abdicional e nota-se claramente o esgoto estourado ali na Rua Pitangui que já requisitei a Copasa um mau cheiro existe ali a Rua Pitangui mar e terra onde que é um asfalto ruim que nós conseguimos um estapo buraco espaliativo mas que ele tem que fazer um novo recapeamento e também não tem acostamento a população ali faz caminhada junto com os veículos então é muita coisa para discutir na região do Candelário não só o acesso mas o que o município pode fazer também para favorecer aquela comunidade que paga seus impostos e são muitas e muitas moradias naquela região ali do Jardim dos Oliveiros Candelário e o conjunto habitacional que existe naquele local quero saber do secretário Simonites já procurei por duas vezes a questão de redutores de velocidade que estão sendo colocados e não coloca a região do Niterói nós temos ali uma elevada vilolaria que existe ali o horário de pico da faculdade de Pitágoras que é muito difícil da comunidade conseguir ali uma segurança para atravessar as ruas então nós necessitamos há mais de 12 anos estamos requisitando ali o redor de velocidade que seja o eletrônico que seja físico mas que tenha que ter tem então já procurei por duas vezes vou procurar novamente tive lá conversando com o Leozinho precisa-se resolver a questão da segurança do trânsito da região nordeste é uma região muito populosa são vários mais de 12 16 bairros ali naquela região que passa pela avenida Magalhães Pinto e rua Rubi pela elevada Vilolaria então nós estamos aí senhor presidente cobrando mais uma vez da CETRANS essa situação a gente fica satisfeito parece que o CENTRAN ele conseguiu o PFMD onde pode ser um reajuste igual ao da UFMG então será proposto isso para o prefeito para ser estudado para resolver a questão salarial do servidor municipal então nós estamos acompanhando também essa questão para a gente poder ajudar para que o servidor também não tenha prejuízo né do direito já adquirido já que houve um problema na justiça tirando esse índice e pode entrar um novo índice que equivale o que já era então nós estamos acompanhando isso quer dizer senhor presidente a minha preocupação na falta de medicamento das farmácias públicas tenho ido em todas as farmácias hoje mesmo ontem eu percorri todas as farmácias estive lá no CERSAM está faltando medicamentos importantes para o paciente do CERSAM e isso é muito grave porque o paciente que ele tem um controle ali no CERSAM ele evita de ficar preso no hospital psiquiátrico e quando falta o medicamento que ele é controlado e a família não tem condição de comprar os medicamentos geralmente são pessoas carentes que fazem o tratamento ali então a gente está recorrendo mais uma vez ao secretário de saúde e ao prefeito para que possa colocar esses medicamentos o mais rápido possível nas farmácias públicas medicamento do CERSAM não pode faltar e outros medicamentos importando nas farmácias públicas são medicamentos para hipertensão medicamentos para doenças cardíacas que necessita ter na farmácia pública então nós estamos aí visitando as farmácias fizemos ofício para o prefeito para o secretário nós estamos procurando as farmacêuticas das farmácias públicas conversando sobre esses medicamentos conversando com toda a população a respeito dessa situação da falta de medicamento ali no CERSAM e nas farmácias públicas estamos acompanhando em breve estaremos trazendo boas notícias a respeito do hospital Senhor em Deus estaremos visitando a área ali onde vai ser reformada a questão dos CTIs em Divinó pode ter mais 20 CTIs e também aumentando as vagas hospitalares com isso nós vamos poder desafogar o sofrimento ali na UPA então se nota aqueles corredores pessoas viajando quilombos 800 quilombos fazendo a cirurgia nós ficamos muito tristes porque muitas vezes as pessoas falam assim tem leito lá no hospital São Imbus tem mas tem o médico está em dia o salário do médico então nós precisamos resolver muitas das vezes as pessoas elas vêm para essa tribuna muitas das vezes as pessoas vão para as rádios para os jornais dão entrevistas levando o problema mas se não vê essas pessoas mais dois minutos o senhor presidente trabalhando a solução do problema aqui é mais complicado nós estamos tentando negociar com o governo do estado com o governo federal com o governo municipal para que possamos ter um aparelho que possa abrigar esses pacientes de Divinópolis região muitas vezes se cobram é porque pacientes de fora vem para o Divinópolis gente ai se não fosse o pessoal ai vamos por da cidadezinha de oitocentas pessoas mil pessoas que não tem um hospital ai deles se não fosse o hospital do Senhor de Deus ai deles se não fosse a UPA ai deles se não fosse o Cersã o São Bento Mene como é que a prefeitura pequena que não tem receita nenhuma vai comprar equipamento montar um hospital há uma necessidade sim da cidade de Polo abrigar esses pacientes e com isso nós temos que lutar para recursos federais recursos estaduais para que possamos junto aos nossos deputados tentar trazer os recursos para que possamos sim salvar a vida se é uma cidade de Polo nós não temos que reclamar não a cidade vizinha também coloca recursos aqui em Divinópolis todo paciente que vem tratar em Divinópolis o sistema de saúde ele traz recursos através da prefeitura ela paga isso também então você vai colocar um aparelho caríssimo um ultrassom você vai colocar um aparelho uma ressonância magnética numa cidade de 500 habitantes não tem como então é colocada uma cidade de Polo para que ela possa atender tanto Divinópolis e a cidade de vizinhas então o nosso exames é resolver o problema da região e com isso com o SAMU com o novo hospital público com a melhora do hospital Senhor em Deus nós vamos conseguir sim e também vem o centro de especialidade que vai ser montado aqui no antigo ponto de socorro que possa melhorar muito a saúde preventiva do cidadão de Vila Britânia e da região muito obrigado senhor presidente nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos mas houve um probleminha aqui dentro da câmara então eu invoco o artigo 72 inciso 8 e fica retirado todos os projetos da pauta da ordem do dia uma boa tarde a todos e declaro encerrada mais uma reunião ordinária da cidade municipal de Vila com o do e selenctano del e com o com o Obrigado.